Tenho muita felicidade de dar início a essa sessão de defesa de tese de doutorado de Tânia Borges Ferreira. A tese está intitulada análise do tratamento da terminologia da matemática em livros didáticos e dicionários escolares do Ensino Fundamental 1. Antes de tudo, agradeço ao Ricardo Abrantes pela assistência do SEAD. É importante que a Universidade Pública tenha esse tipo de serviço e que a gente possa usufruir dele. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado à Universidade Brasília. E quero imensamente agradecer a esse time maravilhoso que foi formado para estar hoje com a gente aqui, nesse momento tão importante, da carreira acadêmica da Tânia. Começando pela professora Maria Cristina Moraes Carvalho, Instituto Federal de Goiânia. Muito obrigado, professora Maria Cristina. Professora Natália Artins Pérez Costa, da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Muito obrigado, professora Natália. Professora Michele Machado Vilarinho, minha colega de LIPE, de Departamento, minha colega de Programa de Pós-Graduação em Linguística. Muito obrigado, professora Michele. Professora Paula Cobut, nossa colega ilustre da Faculdade de Educação, linguista de formação e que tem muito a contribuir, assim como as demais membros desta banca, para o engrandecimento do trabalho da pesquisa da Tânia Borges. Tânia está em vias de ganhar neném, na verdade nenéns, no plural. Então, a gente vai fazer uma defesa hoje, tentando seguir mais ou menos o protocolo de tempo estabelecido. 30 minutos para cada um de vocês, 30 minutos para a Tânia, depois 30 minutos para cada uma das professoras convidadas. E também por conta dessa questão extra, né, da gravidez de Tânia, a gente vai procurar fazer intervalos, se ela assim pedir, né? Quando ela sentir necessidade, ela pode nos solicitar um breve intervalo de 5 minutos, né, Tânia? 10 minutos para a gente poder dar prosseguimento, certo? Então, colegas, muitíssimo obrigado pela presença, colegas, colegas, pessoas que estão aqui conosco assistindo, muito bem-vindos também a essa banca. Faço a palavra, então, à Tânia, para que ela inicie a sua defesa. Então, gente, boa tarde a todos, né? Obrigada pela presença de vocês aqui. Então, essa tese, como o professor disse, é intitulado Análise do Tratamento da Terminologia da Matemática em Livros Didáticos e Dicionários Escolares do Ensino Fundamental 1. Ela está estruturada em quatro capítulos, temos a introdução, dois capítulos teóricos, um e dois, um metodológico e um de análise, considerações finais e bibliografia. A tese em si surgiu desse questionamento do trabalho que a gente já fazia de ter com terminologia e de observar, na minha prática em sala de aula, que essas terminologias estão presentes desde sempre nas disciplinas escolares. Então, as crianças, elas vão iniciar o contato com os termos já nos primeiros anos escolares por meio do ensino das disciplinas. Então, cada disciplina já carrega terminologia da sua área. Em graus com maior ou menor de complexidade. E eu observei na minha prática como professora também, muitas vezes esse grau de complexidade não era compatível com o nível de tratamento quando as crianças, muitas vezes. O material didático no geral apresentava essas palavras, termos, né? Esses termos como léxico comum e não como um léxico especializado. Então, tratava como qualquer outra palavra cotidiana. E muitas vezes até mesmo a gente é professora. Então, como eu entrei na graduação depois que eu já, aliás, eu já era professora, quando eu entrei, então eu fui observar muitas coisas durante esse meu período de formação. Então, inicialmente mesmo eu também tratava essas palavras como léxico comum. E na maioria das vezes esses termos são utilizados sem muitas explicações, né? São tratadas mesmo como esse léxico comum. E a justificativa se dá por isso, porque a gente vai observar que a maioria do tratamento das tecnologias está em um nível mais especializado. Então, a gente vê dicionários especializados de determinadas áreas, mas voltado para o público do ensino técnico superior e pós-graduação. E nunca voltado para a fase inicial da escolarização. E achamos que seria um bom tema para investigar, né? Porque achamos que essas terminologias mereciam um tratamento mais adequado. Ou, pelo menos, que a gente iniciasse essa reflexão sobre que tratamento é dado e como ele aparece. As contas básicas que a gente fez foram voltadas a isso. Como se apresentam essas terminologias no livro didático? O que a gente pode considerar um termo em um livro didático? Qual seria essa necessidade realmente se há? Qual o nível, né? Como a ciência terminológica lida com essas terminologias? Se existem dicionários infantis, como que abordam essas terminologias? E se existe alguma produção de dicionários terminológicos para essa faixa de taisa? Eu fico um pouco oferta, porque eu estou espremida aqui. O pulmão já não está aqui na boca quase. O objetivo geral é realizar um estudo sistemático do tratamento, dado as terminologias nos livros didáticos nas séries iniciais. Nós optamos pela disciplina de matemática. E os dicionários infantis e escolares que a gente observou. Os objetivos específicos. Identificar, documentar e analisar essas terminologias. A gente pegou uma coleção de livro didático de matemática utilizada em uma escola do município de Agostas-Lindas de Goiás. Também vimos como que os dicionários que existiam nessa escola tratavam esses termos. E verificar se já existem dicionários terminológicos destinados às crianças. Ainda não nos encontramos. Refletir e discutir, teoricamente, o espaço ocupado por essas terminologias nos livros. Trazer à tona as reflexões teóricas e práticas sobre essa fronteira entre o termo, que a gente pode considerar como um leque normal e o que seria o termo. E analisar como os professores utilizam isso no livro didático. Já conseguem ver esse tipo de preocupação também. O primeiro capítulo teórico trata da aquisição lexical dos livros. livros didáticos e os dicionários. A gente vê muito o papel da escola na aquisição lexical. A gente vê muitos estudos sobre a aquisição lexical voltados para os primeiros anos de vida. De 0 a 5 anos. Mas o nosso foco é a fase escolar, especificamente do início do ensino fundamental. Então, a gente já tem que a aquisição lexical acontece de forma processual. As crianças vão fazendo inferências e vão ampliando esse léxico que ela traz de casa. O que ela vai adquirindo na escola. A leitura e a escrita no processo de aquisição lexical contribuem bastante para o desenvolvimento. E ao mesmo tempo, a criança entra em contato com novas palavras. Cada vez que ela lê, cada vez que ela escuta uma história nova, cada vez que ela vai entrando em contato com novas palavras na escola. E é uma relação direta. Quanto mais palavras ela conhece, mais facilidade ela vai ter de entender, de interpretar determinados textos. E quanto menos palavras ela conhece, mais dificuldade ela vai ter de interpretar e entender esses textos. Então, os materiais didáticos precisam ser pensados também no nível que as crianças edição. Qual a capacidade lexical que ela já está carregando. Não adianta eu pegar um texto porque eu vou trabalhar com meus alunos que têm muitas palavras que eles não conhecem. Então, provavelmente eles vão entender muito menos desse texto do que se eu for indo gradativamente. Então, a gente também precisa ter esse tipo de percepção ao escolher os materiais didáticos. O livro didático a gente pegou como foco porque são os recursos mais utilizados e de mais fácil acesso para o professor de qualquer escola. Então, a gente tem o programa do PNLD que distribui livros didáticos para todos. Então, independente da escola ser mais da periferia ou não, livros didáticos vai ter. Pode não ter um para cada aluno, mas vai ter. Os dicionários, porque boa parte dos professores também reconhecem que os dicionários são um material importante. Apesar de não serem tão utilizados em sala de aula como deveria. Então, a gente também tem o PNLD de dicionário, só que esse também não contribui os dicionários frequentemente. Então, aqui é uma pena. Os livros de matemática já trazem também alguma preocupação em relação às palavras. Principalmente quando pensam na questão de interpretação para o aluno poder resolver o problema. Então, já existe no campo da matemática alguns estudos voltados para isso. Mas relacionados ao dicionário, muito pouco. O professor acaba sendo uma peça fundamental, tanto para a escolha dos materiais, do livro, do dicionário e sendo mediador de todo esse processo de aquisição. Ele é peça fundamental. Só que também muitas vezes não tem formação adequada ou nenhuma formação voltada para esse aspecto lexical e de conhecimento do léxico. Digo isso, inclusive, por experiência própria. Porque na minha formação de escola normal, de pedagogia, de letras, se eu for observar meu curso de letras só licenciatura noturna, eu não tive nenhuma disciplina voltada para o campo lexical. Eu fui me aprofundar nessa área porque eu fui fazer a iniciação científica. Se eu tivesse feito, eu também saberia muito menos do que eu sabia do que um dicionário, por exemplo. Então, a gente acaba caindo naquele ditado também, se o professor não prestar atenção, acho que a gente está falando muito e o aluno está entendendo 100 gramas, né? Precisamos sempre nos atentar a isso. Também vimos a questão da complexidade entre separar o que seria um léxico e o que seria o termo, né? A gente parte disso já dentro do que seria definir palavra e o que é definir termo. Então, isso vai depender muito do aposto teórico que a gente segue. Então, a gente pegou o básico do que seria o léxico, as palavras como conjunto de léxico de uma língua e terminologia dentro das concepções, o termo dentro das concepções terminológicas que seguimos, que ele, dentro dessas palavras do léxico de uma língua, eles vão, dependendo do contexto, ele vai funcionar ou não como termo. Então, a gente vê meio que um contínuo em relação a isso, em que, às vezes, essa palavra funciona mais como léxico comum e, muitas vezes, como léxico especializado. Em relação à aquisição de terminologias na escola, a gente já tem alguns trabalhos voltados para isso. Desde Vygotsky, Vygotsky já tratava disso, já falava da questão dos conceitos espontâneos e os conceitos científicos, que são adquiridos de formas diferentes, em que os conceitos espontâneos vão ser mais direto, mais natural mesmo, e os científicos que precisam de mediação de um outro conceito para ir avançando nesse desenvolvimento e aprofundamento do significado. E, mais atuais, a gente tem Marçã, a Barbosa, com a questão da vulgarização, banalização dos termos, já traz isso também. A professora Nilde Faustes já traz trabalhos também em relação a isso, estopar, mas ainda são trabalhos mais pontuais, né? E, voltados para a área da matemática, a gente vê isso um pouco mais depois do Fundamental 2, assim. Algumas propostas de ligação de glossário e tal. Aí a gente tem as considerações finais desse capítulo. No 2, a gente fala, basicamente, das ciências do léxico e o ambiente escolar, né? Que é o que a gente sempre está voltando. Então, a gente tem a lexicologia e a lexicografia, sendo a primeira que estuda o léxico de uma língua. E a face aplicada dela vai ser a lexicografia, que vai tratar da criação de dicionários e glossários e tudo mais. E também a parte teórica da lexicografia, que analisa esses materiais, uma espécie de meta-lexicografia, né? O ensino do léxico na escola, no geral, ainda está preso ao ensino de língua portuguesa. Então, normalmente, vem nos livros didáticos de língua portuguesa e, mesmo assim, ainda é bem incipiente. A gente não tem... Normalmente, se resume a identificar significado de palavras, figuras de linguagem ainda no âmbito só da literatura, uso de sinônimos ou correção mesmo de uma palavra ou outra para você não trocar uma pela outra. A lexicografia escolar. A gente já tem um avanço com o PNLD dicionário, então, a gente já teve uma mudança na análise dos dicionários, porque até então, basicamente, se usava só minicionário, era tido escolar e pronto. Então, a gente já tem uma classificação. Hoje, para a faixa etária, que eu estou trabalhando os dicionários tipo 1 e tipo 2, né? Sendo o tipo 1 voltado exclusivamente para o primeiro ano, que está iniciando a alfabetização. e o tipo 2 do segundo ano em diante. E temos já uma boa produção de análise desses dicionários também, tanto pelo PNLD dicionário, que vai analisar esses dicionários escolares, quanto por livros e publicações que vão surgindo analisando esses tipos de trabalhos. A terminologia, a gente tem, que surge lá com a teoria geral da terminologia, em 1930, por aí, com o Wister, que era um engenheiro, não era da área de linguística, que foi buscar uma universidade, uma universidade dos termos, né? Ele queria padronizar os termos um a um, um conceito, um significado. E tratava isso como uma língua à parte. Com a análise voltada para a linguística, a gente já surge com outras teorias que são mais linguísticas e que ouvem esses textos no ambiente em que ocorre. A gente tem a socioterminologia, que surge também em um contexto sobre língua e no Canadá, que já consegue observar a questão de variação, que não existe muito essa relação um a um, raro, inclusive. E vai depender do curso para que isso seja prático realmente. A gente vai ter, depois, a comunicativa de terminologia, com a Cabrela, na Espanha, em contexto bilingüe também, e que vai observar toda essa questão. Veja esse termo dentro de uma uma face linguística, cognitiva e comunicativa. Tem a teoria sociocognitiva da terminologia também. Então, essas três é o apóstolo teórico que a gente utiliza por terem como fundamentos da linguística. a teoria sociocomunicativa da terminologia, sociocognitiva da terminologia. Ela vai enfatizar em princípios interpretativos da hermenêutica, relacionando com a abordagem cognitiva das ciências. Então, vai ver categorização, lexicalização, e por isso, dá valor também à variação, à sinonimia, à polissemia, como funcionais no processo de construção. E que tudo isso vai depender do receptor, do lado comunicativo da terminologia também. A gente tem a terminografia, que é essa parte aplicada também da terminologia, assim como na lexicologia, que é, que elabora os dicionários e tudo mais, terminológico, no caso. e a terminologia, a terminografia no âmbito escolar, a gente também vê todos esses trabalhos mais voltados para o nível técnico e científico e mais especializado. Então, quanto maior a especialização, mais trabalhos da área a gente tem. Quanto menor, vai ficando mais raro. Pensando na natureza interdisciplinar, que a terminologia já tem, e pensando num pós-teórico voltado para a parte gramatical do que a gente iria analisar, buscar um diálogo com o modelo gramático, a gente recorre à linguística centrada no uso. Esse diálogo a gente vê como possível, porque tantas teorias terminológicas que vê a língua em uso, que vê as terminologias, os termos funcionando em uso, no discurso especializado, a LCU também vai analisar essa questão e do contexto, do contexto gramatical, vai ajudar a gente a ver a questão da frequência para a gente ver a importância também. Deixa eu ver aqui mais. analisar esses aspectos mais linguísticos cognitivos. E aí a gente tem basicamente esses pontos que a gente já achou inicialmente que iríamos abordar nas análises, como a categorização e a teoria dos protótipos, como a gente vê essa fronteira muito tênue entre léxico e termo, então a gente vê um contínuo mesmo o que acontece de forma mais prototípica, qual é o uso mais prototípico de um determinado termo e suas nuances dentro desse contínuo. A gente vê a metáfora e a metodínia também como produtivos para a criação de conceitos e a evolução desse conceito, que gradativamente a criança parte de algo mais, pelo menos é o que se espera, parte de algo mais concreto até chegar em um conceito mais absurdo, então são construções metafóricas e metonômicas bastante produtivas para conseguir isso. Questão da construção e do contexto também, o contexto é que vai dizer ali, por exemplo, qual o termo mais adequado para aquele momento, a gente vê isso com o exemplo lá do meio, por exemplo, então são os aspectos que a gente achou que seria mais relevantes para a gente trazer aqui da LCU ao analisar esses aspectos gramaticais dos termos. O capítulo 3 é o metodológico, a gente tem primeiro uma parte de metodologia voltada para a parte terminológica, o trabalho terminológico, a gente tem organização do corpus, a seleção dos livros didáticos e dicionários, então a gente buscou uma escola em que, inclusive, eu já trabalhei nela, e pegamos uma coleção que estava sendo utilizada por ela. a escola optou, depois a gente viu que não foi bem, optou pela coleção inteira, mas na escolha do livro didático lá com as entrevistas, a gente vê a escola ou a Secretaria de Educação meio que exige que seja a coleção toda, se escolheu tal coleção, então todos os professores têm que escolher aquela. Então a gente pegou essa coleção e os dicionários que existiam na escola, no caso, a gente tinha o Caldas Aulente, que era do PNLD, mesmo dicionário que foi distribuído lá, mas existiam poucos exemplares e um mini dicionáriozinho vou só parar para mostrar para a minha depois eu vejo. Um mini dicionáriozinho desse tamanho assim que era o mais utilizado porque era o que os pais compravam. Então percebi nas entrevistas que a partir do terceiro ano os pais na lista de material pediam dicionário na lista que na escola pública não é obrigatório eu comprar, mas muitos compravam. E aquele era o mais barato que era R$ 3,99 nessas lojas de R$ 1,00 ou R$ 2,00 e eles compravam aquele dicionário e acabava sendo mais utilizado. Não tinha dicionário para cada aluno, e os professores às vezes utilizavam também um dele mini dicionário comum Aurélio ou alguma coisa do tipo. Então a gente pegou esses dois e a coleção dos livros didáticos. Identificamos os termos nos livros didáticos começamos a coletá-los montando as fichas terminológicas. Cada ficha tinha o termo a variante se tivesse qual livro que aparece o contexto da primeira ocorrência um contexto produtivo com a página de todas as ocorrências definições e acepções se o dicionário professe ou mesmo o livro que no geral não trazia definição do que era cada tema notas marcas de uso se tivesse também disciplina porque às vezes a gente pegou termos que perpassam todas as áreas do conhecimento a gente colocou como os escolares na verdade frequência por livro e a frequência geral ficha metodologia aplicada para o trabalho de campo a gente partiu da pesquisa qualitativa porque a gente listou os professores de forma qualitativa analisando e completando os dados não quantitativamente e a pesquisa participante em que eu fiz as entrevistas e passei dentro desse processo inicialmente a gente pensava em um trabalho de campo maior em que eu iria na sala de aula e tudo mais na verdade uma parte dessa eu cheguei a fazer mas começar a grávida do primeiro filho né que a pessoa em um doutorado três meninos não deu para concluir e retomar depois então a gente ficou só com as entrevistas iniciais o material meio que guardado para publicações futuras eu não sei a gente viu a questão da ética em pesquisa passamos pelo comitê de ética tudo direitinho os professores assinaram o termo de consentimento esclarecido a coleta de dados então que está na tese foram só as entrevistas feitas com os professores e os relatórios de trabalho de campo é isso eu fiz o parte no final de 2017 em que eu entrevistei professora do quinto ano professora do primeiro as outras três eu voltei em 2018 já no início do ano inclusive uma professora ela se repete porque ela deu aula no plano em 2018 no quinto ano em 2018 e é interessante isso também porque ela vai mudar o discurso do livro para ela do primeiro ano para o quarto ano então que ela sentiu bem mais dificuldade com os conteúdos e a abordagem do livro no quarto ano no primeiro ano passou simples até porque os conteúdos são mais simples para ela também era mais fácil de entender quanto tempo eu tenho meu Deus cinco minutos quanto? cinco vou ouvir estou fazendo aqui qualquer coisa que você faz da cama as análises então a gente partiu para a análise dos livros didáticos inicialmente a gente pegou usamos a resenha do PNLD o que o PNLD traz desses livros o guia inicial já sintetiza os objetivos da disciplina matemática para as séries iniciais que na época ainda foi organizada em geometria grandezas e medidas tratamento da informação e operações números e opções que depois da BNCC mudou para cinco áreas o guia já fala da gradatividade complexidade de aprender conceitos então ele já tem essa preocupação que tem que ser mais concreto mais abstrato mas apesar de já ter essa noção e essa questão com os conceitos não trata nenhum tratamento terminológico disso mostra que eles separam nas resenhas os livros de primeiro ou terceiro ano e depois de quarto e quinto ambos trazem muito mais números e operações do que as outras áreas do conhecimento geometria é sempre bem reduzido então é uma das críticas que eles fazem por exemplo em relação às análises dos dicionários a gente utilizou com base a ficha que estava presente na tese da Patrícia Gomes e a gente tem que o dicionário número 2 o dicionário número 1 que era o Carlos Aulete ele foi analisado pelo PNLD era aprovado por o individual mas o outro pequenininho não a gente que fez com base na ficha a análise dele inclusive ele já estava nos critérios de exclusão por dois motivos porque ele nem tem proposta lexicográfica e nem traz um guia de uso então a gente tem os aspectos lá que são classificatórios para o PNLD dicionários e na ficha a gente tem a parte de explicitação da proposta lexicográfica seleção lexical microestrutura que é dividida em explicitação de sentidos e as informações linguísticas e também a parte de realização gráfica e do editorial se está bem feitinha partindo para a análise dos termos vamos lá a gente as terminologias verbais a gente falou nas terminologias verbais porque a gente viu muito produtivo os usos de verbos como termos principalmente nos comandos das atividades então a gente tem nesses comandos que são basicamente os exercícios né essas formas verbais aqui a gente tem verbos de comandos mais práticos aqueles gerais como ligue dobre desenho mas práticos reflexivos como escreva lei copie e reflexivos como pesquise justifique então a gente tem essa divisão a gente tem formas verbais no quando as estratégias principais utilizadas do imperativo é a que a gente mais vê então eu falo um pouco sobre o imperativo no português brasileiro uso da forma imperativa não é governar do português brasileiro não sendo considerado muito polido portanto os alunos antes de entrarem na escola não tem muito contato com essa forma verbal a gente usa muito mais o indicativo entre todos né apesar disso é a forma mais utilizada na elaboração de comandos esperávamos encontrar essa forma verbal como a mais utilizada nos comandos porém esperávamos sobretudo que no livro do primeiro ano uma maior aproximação com a linguagem cotidiana já que é quando eles estão iniciando aquele contato né mas não é o que acontece também é com maior número de estratégias de comandos com modalizadores e uso do indicativo mais utilizado mas não foi o que a gente encontrou temos também aí a gente pega ali por exemplo o termo escreva mesmo a gente vê que ele acontece aumenta cada ano muito provavelmente porque é um termo que por exemplo no livro do primeiro ano o aluno ainda não sabe escrever ele está sendo alfabetizado então não faz muito sentido você botar sempre ele escreva para que ele utilize perpassa diversas disciplinas é isso que a gente quer falar também então a gente pegou termos que são do universo escolar então assim ele é constante é constantemente utilizado em qualquer disciplina também e a gente considera como termo um termo escolar né não da matemática mas também da matemática observamos por exemplo que o escreva quando a gente no diário vai escrever não tem nenhuma a matemática por exemplo e a gente vê que o livro já traz como a escrita matemática escrever em formas com as operações por exemplo e a gente não tem nenhuma referência a isso nos dicionários por exemplo que são dicionários espolários é as variantes morfológicas também vai reclamar distintos comandos então muitas vezes o escreva está lá no comando mas o escreve está dentro de uma explicação então a gente vê que essa variação tem é o uso do gerúndio né associado ao imperativo a gente vê essa outra estratégia de uso quando a gente vê a ficha lá observe que tem observe sempre vai ser mais produtivo né por isso que ele está aparecendo como tema principal na ficha que é os fundos no geral vai no imperativo mas a gente a construção com os dados coletados nessa ficha é possível verificar que o uso do gerúndio nos comandos de atividades isso é todos os livros apesar de não ser a estratégia mais utilizada também é para verificar que a forma a série avança mais vezes ele é altado também a gente esperava o gerúndio um pouco em uma série mais reais né ao comparar os contextos produtivos de contato na forma imperativa exclusivamente e a opção com o gerúndio a gente também vê algumas agências então é diferente eu falar observe a cena e responda de observe o gráfico observando o gráfico responda no primeiro exemplo a gente vai ter duas ações separadas você faz isso depois isso é são feitos separadamente e em seguida você responde né no outro a gente tem algo que é para ser feito constantemente né observando aquele gráfico não é para eu só observar e largar ele lá eu preciso e voltar esse aspecto durativo do gerúndio pode fazer efeitos discursivos fazendo com que o comando também seja mais suavizado do que o imperativo que é mais incisivo né passa isso ali é uma ordem mais direta ali você dá uma modalizada esse efeito é obtido por termos uma forma reduzida de gerúndio adverbial condicional pois observar o gráfico é uma condição para conseguir responder a atividade então ele precisa é o gráfico poder conseguir responder aquela atividade e não como um mérito que é o que gramáticas no geral trazem do né só pedir para você encaminhar a conclusão que já passaram quatro minutos do tempo e depois a gente vai conversando sobre outros pontos que ficarem de fora tá 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 bom a gente avançamos na identificação de um campo de estudo terminológico não conhecido e esperamos que futuramente esse trabalho possa contribuir para buscar alternativas para aperfeiçoar o tratamento dadas as terminologias nos livros didáticos e funcionários além de propor uma reflexão sobre esse tratamento junto aos professores das séries iniciais a fim de dar visibilidade às dificuldades enfrentadas pelos alunos e professores né pensando no âmbito da é uma passada continuada mesmo dos professores às vezes a gente não tem acesso a esse tipo de por exemplo a gente tem um programa muito bom como o PNL de dicionário mas que ele é jogado na escola sem dar uma formação para o professor sobre aquilo os próprios livros didáticos a gente pega professor hoje e ainda prefere as cartilhas antigamente porque não sabem bem como utilizar os livros atuais então são coisas que do aspecto prático na nossa formação faltam então eu acho que devia pensar também um pouco mais nisso né esse tipo de questões para a formação continuada de professores também é isso obrigada e tem as bibliografias muito obrigado Tânia a gente podia ouvir um pouco mais mas agora a gente vai ter oportunidade de ouvir você dialogando com as colegas que vão abordar os pontos como de prática a gente vai passar a palavra para as professoras que vêm de fora da UNB deixa só eu parar aqui um minutinho para o banheiro que a a bexiga não segura mais nada se alguém mais que se precisar ir ao banheiro fique à vontade vou buscar uma água eu também vou buscar água para quem chegou depois a gente vai fazer pequenos intervalos por conta da gravidez da Tânia ai gente mas não tem aquela emoção de a gente estar junto do Rio da Defesa concordo Cristina que falta pelo calor é aquela coisa podendo se encontrar de novo é é muito bom ver vocês e estar nesse espaço estar nessa sala com vocês em breve em breve a gente vai estar voltando aos espaços físicos é assim espero né ai meu Deus quem é quem é que vai ser a primeira você sou eu sou eu ah não se sou eu eu já vou me preparar que hora que ela chegar eu já já está tudo certo pela ordem vai ser você depois Natália Michele e fechando a Paula então com muita felicidade eu gostaria de passar a palavra a professora Maria Cristina Moraes de Carvalho Instituto Federal de Goiânia a quem agradeço imensamente por ter lido a tese da Tânia por estar aqui com a gente hoje para poder contribuir e colaborar com o engrandecimento do trabalho obrigado professora Maria Cristina eu que agradeço Dionei boa tarde a todas e todos presentes primeiramente eu agradeço imensa muito né o convite de vocês né Tânia muito obrigado por me escolher né obrigado Dionei também por me escolher né por estar aqui nesse momento que a gente sabe que é só assim um rito de passagem né que todo o trabalho acho que todo mundo fala isso em toda defesa mas tudo bem vou falar também mas a gente sabe que é isso mesmo né todo o processo a gente nós né acompanhamos nossa e que emoção de estar nessa banca né eu a Natália a Tânia gente que é isso que lindo né que emoção né Dionei que lindo que emoção a gente a gente a gente que acompanhou o processo a gente sabe da luta né do trabalho do compromisso da Tânia então assim muito obrigada mesmo né muito obrigada mesmo por por estar me permitindo por me permitir ser uma leitora privilegiada desse trabalho então a princípio quando eu sentei e fui começar a ler o trabalho quando você me convidou né eu falei ah tá bom vou aceitar mas será que eu vou ter muito a contribuir com esse trabalho eu sentei e comecei eu falei nossa uau legal primeiro capítulo segundo nossa quando começou a parte metodológica uau quanto foi pra análise uau eu fiquei assim nossa parabéns 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 quatro vezes tá pelos três meninos pela tese e por todo o seu trabalho que eu sei que é um trabalho muito sério é um trabalho muito sério eu sou a única não é louca treino e doutorado não não vou não vou falar isso não porque é é muito é muito compromisso eu sei do seu trabalho Tânia é muito compromisso é muito amor é muito assim dedicação pelo que você faz pelo que você acredita chega de do povo falar que a gente é doida porque a gente não é não é muita coragem é muito compromisso é muito amor é eu sei do que você é capaz nós sabemos né Natália nós sabemos então nada de doida não é é parabéns meus parabéns mesmo tá então eu venho aqui pra abrilhantar assim poder dar um né abrilhantar a gente poder discutir falar mais né eu poder contribuir com algumas dar algumas sugestões né se vocês quiserem acatar ou não enfim aí fica com vocês mas eu vou dar aqui as minhas contribuições né enfim então vamos lá eu vou abrir aqui o mas enfim eu vou abrir aqui eu não vou ficar olhando vocês porque eu não consegui gente não deu tempo eu não consegui imprimir eu tive que sair de casa porque a é cortar deu um problema elétrico no meu prédio eu tive que sair do prédio porque senão eu não tava nem aqui na defesa mas tudo bem né então Tânia seu trabalho com 214 páginas tudo me deu uma baita de uma inveja porque eu queria ter esse poder de síntese que eu não tenho né de unei né mas muito bem escritos enfim né tudo muito muito legal muito bem escrito tem algumas coisinhas ou outras que eu pontuei aqui não vou ficar falando aqui porque enfim né mas essa pesquisa seu trabalho me fez muito muito mesmo de verdade né porque a vantagem de ser professora no IEF é porque você ao mesmo tempo que você uma expressão que você usa no final do seu trabalho é o chão da sala de aula e essa expressão é uma expressão que bate muito aqui dentro do meu coração né e é e é uma das perguntas que eu vou te fazer lá no final da minha arguição né da minha fala é eu sou uma professora do chão da sala de aula porque quando a gente tá no IEF a gente tem essa oportunidade de manhã eu sou professora do ensino médio eu sou professora da educação básica eu mal tenho tempo de almoçar escovar os dentes eu já sou professora da graduação né é desse jeito e aí você tá envolvida com atividade pesquisas e enfim então a sua pesquisa me fez muito pensar na minha formação no meu na minha práxis enquanto professora tanto professora da educação básica quanto professora formadora porque todas essas questões né ah eu não tive uma formação enquanto é enquanto não tive uma formação de disciplina do léxico né em relação a disciplina do léxico eu sou professora de morfologia né na graduação na qual eu atuo né e os meninos os meus alunos não tem uma tirando a disciplina de morfologia não tem nenhuma outra nenhuma outra disciplina que tenha algum que dê algum tratamento alguma importância pra essa área específica então eu fiquei pensando né a responsabilidade de eles verem alguma coisa é minha eu fiquei pensando mas também pensei dos meus alunos do ensino médio né então eu pensei muito muito mesmo na minha na minha na minha práxis na minha prática docente também né é também fiquei pensando né sobre essa questão né das crianças né das crianças dos estudantes dos alunos né que não tem esses acessos que você fala muito dessa questão do acesso por isso da importância do livro didático por isso da importância do dicionário né você eu achei muito interessante achei muito válida essa discussão né de buscar o dicionário porque o aluno é ele não tem essas práticas né na fase pré-escolar eu pensei muito nessas crianças porque você fala lá do da escola de águas lindas né e pra mim é muito caro isso esse tipo de pesquisa de você ir né pra essas escolas né eu não tem como eu acho que nós aqui nós né nós somos pesquisadores que temos essa sensibilidade de ir buscar né fazer a pesquisa nesses locais nessa pesquisa de campo nessas escolas né que é tem esses esses sujeitos que precisam e necessitam então quando a gente fala né do livro didático do dicionário de um dicionário de 3,99 realmente é é a única fonte de né a única base que eles vão que esses meninos esses alunos vão ter né isso assim hoje a gente já tá hoje enquanto pesquisadores a gente fala né é de a pesquisa e a docência nós não hoje não né Paulo Freire já falava né da docência ser uma experiência também vinculada com a afetividade com os afetos então a gente se comove o tempo todo eu fiquei pensando eu fiquei pensando no rostinho desses meninos eu fiquei pensando quando você fala o ponto alto na minha visão o ponto alto da sua pesquisa são as entrevistas com as professoras quando elas começavam a eu vi a transcrição dos trechos das entrevistas minha vontade foi de abraçar aquela professora e falar assim não vai ficar tudo bem sabe porque eu já fui essa professora lá na Ceilândia você também já foi né Natália também né sabe como é que é também né convive com essa realidade então a minha vontade foi essa de ir lá e abraçar essas professoras que às vezes a única única coisa que tem pra se agarrar é esse livro didático o seu trabalho também fala de currículo e de um descompasso teve um ponto que eu assim é um ponto que eu me me agarrei nesse na sua fala deixa eu ver se eu encontro aqui é porque eu fui eu vou procurar aqui quando você fala lá das entrevistas aqui achei quando ela diz o seguinte temos a professora do quinto ano falando da linguagem do livro didático é por fim temos a professora lá na página 182 no finalzinho da página 182 você escreveu assim por fim temos a professora do quinto ano tratando da linguagem do livro didático inicialmente ela diz que não há dificuldade com a linguagem do livro tanto para ela quanto para os alunos mas que utiliza o livro pouco porque ele não está no nível dos alunos e também porque os conteúdos abordados nele não são os mesmos presentes no currículo estabelecido no município aí eu coloco aqui o questiono é um descompasso é uma incoerência não sua mas do que é proposto lá até você mencionou agora na sua fala porque ao mesmo tempo que há um combinado que a escola tem que escolher uma coleção de uma uma coleção e tem que adotar todos os livros de todas as disciplinas da mesma coleção mas ao mesmo tempo ter um currículo e esse currículo nem sempre está nem sempre bate com a com essa com a o que está no livro e a professora não pode escolher uma coleção que esteja coerente com esse currículo que é estabelecido pelo município então fica muito difícil para a professora não é? então assim é uma denúncia você faz uma denúncia e gente é muito difícil para a professora trabalhar fora as outras questões que a gente sabe sistêmicas graves que tem na escola é muito complicado não é? você sabe você já viveu você trabalhou nessa escola já foi bem pior agora eles só estavam exigindo do que se fosse a mesma coleção na época que eu trabalhava lá quando a gente escolhia livro de prática a gente escolhia coleção também só que ia pela maioria do município então muitas vezes o que a gente escolhia não é porque o município fechava com uma editora e comprava aquela editora tudo e a gente sabe e a gente sabe aí né Tânia os motivos os porquês o que não é dito o que você não diz o que não está dito o subentendido a gente sabe os motivos eu também o que eu já tenho já tenho uns anos aí também na educação básica no caso atuando nas séries nas séries finais já atuei nas séries finais do ensino fundamental e no ensino médio atualmente eu estou no ensino médio e na graduação em letras né no instituto federal eu eu nunca gente eu até denuncio aqui também né eu nunca trabalhei com o livro que eu estivesse que eu tivesse escolhido eu Maria Cristina nunca nunca também é uma realidade nem mesmo no instituto no instituto federal eu não escolhi porque eu estava de licença quando eu voltei aí pro doutorato né quando eu voltei aí o livro já estava escolhido e agora a gente está enfrentando aí nessa questão do PNLD do novo ensino médio a gente está enfrentando aí uma questão política seríssima a gente sabe né então o seu trabalho nesse sentido eu acho que vem até mesmo fazer uma denúncia muito séria e quando a gente fala da disciplina de matemática a gente sabe que temos aí um problema mais sério ainda né porque a gente sabe o quão assim ainda quantas dificuldades quantas deficiências nesse campo aí do aprendizado os brasileiros tem no geral né tem pesquisas dados que falam sobre isso e a gente sabe que isso aí começa nos primeiros estágios mesmo da escolarização então acho que formação de professores traz algumas coisas sobre currículo traz aí sobre essa questão mesmo do né da terminologia do léxico e traz também né que é o assunto eu acho que é o assunto que eu posso contribuir mais do ponto de vista assim de contribuições teóricas né de análises sobre a linguística centrada no uso e essa relação com o léxico que eu acho que é o que eu posso mais trazer aqui e posso falar mais aqui né mas no geral assim em linhas gerais o que eu tenho a dizer do seu trabalho é isso né e eu acho que o seu trabalho está bem na linha dos trabalhos né que o professor de onel orienta né trabalho comprometido né com engajamento social trabalho comprometido com as minorias trabalho aí que faz uma linguística realmente comprometido dentro dessa linha com o qual eu tenho orgulho de me filiar né com o qual todas nós aqui né nós temos né você tem orgulho eu sei Natália também nós temos orgulho de nos filiarmos porque é isso mesmo né a gente tem que fazer uma pesquisa comprometida com essas pessoas a gente tem que ter compromisso com isso e eu sei sem sombra de dúvida toda a sua trajetória né que você tem esse compromisso então o seu trabalho sem sombra de dúvidas é um trabalho altamente comprometido e por isso mesmo é um trabalho assim brilhante nesse ponto né não só pela escassez de materiais né dentro da área da lexicografia né da terminologia e tudo mais né principalmente para esse público né que é o asséries iniciais mas também pelo comprometimento pelo comprometimento social e também né eu acho que tem um tom mais político ainda porque você mostrou né que a mulher gestante pode sim fazer ciência tem e deve fazer ciência e vai mostrar aí para suas meninas que sim você pode nós podemos sim então tá de parabéns né ó parabéns eu tenho muito orgulho de estar aqui tá bom bom é essa primeira parte né agora vamos falar não vou não vou falar coisa ruim só tem coisa boa para eu dizer aqui né só coisas boas para eu falar né mas tem alguns pontos que eu acho assim que a gente pode ampliar mais um pouquinho né quando lá no início lá no primeiro capítulo acho que é no primeiro capítulo né ai deixa eu ver aqui ai deixa eu ver aqui depois da introdução ah não é lá na introdução ainda deixa eu ver isso é na introdução ainda né lá no início mas eu acho que é porque você fala eu fiquei meio que na dúvida no início lá na página na página 23 é lá no início bem no comecinho mesmo né que você fala que a coleção que você analisa são os livros que foram utilizados entre os anos de 2016 e 2018 aí eu fiquei pensando mas poxa mas já esse ciclo esse ciclo já encerrou e já deve estar utilizando um novo eu fiquei meio que na dúvida né aí eu fui dar uma olhada como é que está aí o programa do PNLD para os anos iniciais aí o programa que está vigorando agora é o 2019 é isso não é sim é porque quando eu iniciei quando eu dei o doutorado foi em 2015 né aí sim por que tempo quando eu iniciei foi em 2015 para finalizar em 2018 no final de 2018 então a coleção tem gente para esse período mas ah não é não tudo bem é só mesmo o doutorado foi pro Rogan né primeiro gravidez do João Pedro que já está com 3 anos agora é então não dava mais para trocar de coleção para o trabalho de coleta dos termos é bem sufrido então não dava para trocar então foi por isso atualmente essa coleção não é mais vigente apesar de que eles trocam eles só vão matando um pouco né os livros na verdade o livro se você for olhar o livro atual dessa mesma coleção pouca coisa mudou mas eles só se adaptam ao novo PNLD mas a questão foi essa porque no início era isso na verdade no início ainda ia ser para trabalhar com esses termos e ainda os que usavam na escola indígena né só que aí o projeto inicial era outro ah tá não mas normal isso acontece mesmo né o trabalho vai mudando a vida da gente muda enfim não tudo bem aí lá depois né depois disso passa lá na página 65 65 né que tem a ver com uma outra um outro comentário que eu vou fazer lá na frente que é sobre a linguística centrada no uso que aí você vai falar da da TCT né que é a teoria comunicativa da comunicacional comunicativa da terminologia né eu achei muito interessante os referenciais que você traz da área da terminologia porque a dialoga realmente dialoga bastante com a linguística centrada no uso né que é a questão da que ela fala aqui né que as unidades terminológicas são poliédricas e constituem o objeto central da terminologia mostrando que cada lado desse poliédro permite uma entrada linguística cognitiva e a comunicativa essa perspectiva ressalta o caráter interdisciplinar da terminologia pois integra elementos da ciência da linguagem das ciências cognitivas e das ciências sociais desse modo cada entrada exige uma teoria própria que deve compartilhar o mesmo objeto multifacetado sendo coerente com as teorias de outras entradas assim uma análise do objeto pela linguística pressupõe uma entrada por meio dos textos a TCT apresenta portanto uma base cognitiva e outra funcional para ser capaz de descrever as unidades terminológicas em sua especificidade e naquilo que compartilham com os demais usos tudo isso leva ao segundo princípio do caráter comunicativo da terminologia eu falei nossa mas tem realmente dialoga muito bem com a linguística centrada no uso que aí enquanto você vai falar lá das linguísticas centradas no uso que é a minha próxima a minha próxima observação que vem aqui no texto que depois eu posso te encaminhar Tânia que é o seguinte aí você fala que a LCU que na página 79 a LCU é importante aporte teórico por lidar com aspectos linguísticos cognitivos dentre esses aspectos destacamos a categorização a prototipia a metáfora a metonímia a construção e o contexto os princípios também presentes na TST então realmente são princípios muito importantes porque realmente me lembra muito bem essa questão da construção do pareamento forma e função e como sugestão também aqui é só mesmo uma sugestão eu adquiri um livro no início do ano agora da Bybee que ela fala sobre mudança linguística ela vai falar da lexicalização dessa questão dessa não barreira entre o léxico e a gramática dessa questão que dialoga muito bem com isso aí talvez trazer algumas coisas algumas reflexões dessa autora que também ela é uma autora muito importante vocês já sabem talvez seria interessante essa questão da fronteira entre o léxico entre o da não fronteira do contínuo entre o léxico e gramática e é uma literatura bem recente pelo menos a tradução porque eu comprei a tradução agora saiu agora final de 2020 então seria interessante de repente porque dialoga bastante ela vai falar sobre esses processos e o capítulo me desculpa eu estava planejando até separei o trecho mas eu esqueci na minha casa eu não estou em casa eu estou na casa da mãe do Arthur esqueci mas enfim depois eu posso te passar tá bom era só isso mesmo que eu queria acrescentar nesse ponto aqui tá bom era isso nessa parte tá aí mais à frente com aí a parte do capítulo teórico muito legal é muito legal aí agora eu quero ir lá na parte mesmo do da análise de dados página sempre aí eu faço aqui muitas observações mas são observações que eu faço mais pra mim do que pra você sabe porque por exemplo tem uma uma parte aqui na página 109 que eu que você diz assim porém apesar apesar de ressaltar a necessidade de se trabalhar esses conceitos né que é a questão do conceito é das abordagens mais concretas até alcançar formas mais abstratas né o guia não faz menção ao tratamento terminológico dos conceitos essa lacuna é digna de menção dada a relação indissociável entre conceitos e termos e aí eu fiquei pensando nisso também né nessa fiquei pensando nisso fiquei pensando nisso né porque é uma é uma crítica eu achei uma crítica muito válida e é algo que eu venho pensando muito no âmbito do ensino da linguagem na língua portuguesa também né então assim tem algumas anotações que eu vou deixar aqui pra você que foram anotações foram perguntas que eu fiz pra mim também mas dado o tempo eu vou partir aqui mais pras questões que eu acho que eu vou contribuir mais que no caso é na análise de dados são dez quantos minutos eu tenho cinco cinco tá bom que são que é no caso né que eu acho que é o que eu vou mais assim contribuir mesmo de fato é sobre as orações as orações eu já queria falar de oração de sintaxe aqui são as orações são os termos que você traz né sobre o gerúndio né os comandos sobre o gerúndio que eu acho que é o que eu vou é contribuir mais lá na página 120 120 120 119 é na parte começa no último parágrafo da 119 né aqui ó fala fala aqui ó você traz a ficha terminológica né aí você traz aqui copie e complete a sequência escrevendo os próximos sétimos números monte uma tabela escrevendo né as quantidades a seguir na forma de fração aí eu faço uma pergunta pra você o gerúndio né a página é 120 aqui pra mim apareceu é 120 pra mim aqui apareceu 120 120 se você digitar e copie e complete a sequência vai aparecer é 120 não é isso então copie 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 complete a sequência escrevendo os próximos sete números monte uma tabela escrevendo as quantidades a seguir na forma de fração eu pergunto pra você o gerúndio aqui aparece tem um valor de uma oração de modo eu entendo assim né é um modo é uma instrução é como se fosse uma instrução tá instruindo eu interpreto eu entendi assim parece ao meu ver né Maria Cristina que é para orientar e facilitar a execução da atividade para o estudante outro ponto interessante que esse escrevendo aparece a partir do quarto ano é e essa tendência mas eu acho que você já respondeu pra mim aqui na fala é é você falou que tem parece que a tendência do gerúndio parece aumentar é a frequência dele né desse comando dessas questões nos volumes né conforme vai ampliando vai progredindo a série não é isso sim e aí vai para outra questão aqui no caso que esse eu quero esse eu quero que você e o Jonay revejam aí que é quando mais à frente aqui né na página 126 e na página na 126 e na 127 é só mesmo uma sugestão é na 127 que eu acho que tem que rever tá bom aí você vai falar do já do gerúndio por exemplo observando tal coisa faça isso né é você você fala do tópico né você fala assim é esse aqui deixa eu ver aqui isso é esse mesmo né os autores você remete a Cunha e Sintra os autores ao explicarem as orações reduzidas de gerúndio acrescentam que elas podem ser adjetivas ou adverbiais e que justamente por esse caráter temporal do gerúndio a grande maioria das adverbiais são temporais mas que também pode ocorrer outros tipos de adverbiais para além de uma questão meramente temporal entendemos que o uso do gerúndio como no exemplo dado promove uma topicalização da informação relevante a ser considerada pelo aluno para a atividade proposta esse é um ponto pragmático que merece análise profunda aprofundada em futuras pesquisas concordo concordo mesmo e tanto que eu até coloquei uma sugestão aqui para você pensar mais tá que na verdade pode ser né uma retomada de um tópico discursivo poderia ser um indício aí de um gerúndio pode ser né um gerúndio retopicalizador né que a gente já vem discutindo já pode ser porque é uma mas nesse caso aqui eu pensei o seguinte não sei o que você acha não seria uma forma do do comando da questão não está incentivando o aluno buscar a leitura do da explicação teórica ou então até mesmo no caso são crianças não sei mas de repente buscar até outras fontes outros livros outros materiais não sei de repente não sei talvez agora que eu pensei nisso agora mas mas na hora que eu escrevi isso eu pensei em outras lições em outros capítulos porque de repente está no capítulo 3 4 da unidade de repente é para voltar lá no capítulo 1 foi isso que eu pensei na hora agora eu pensei em outras possibilidades de leitura não sei é tem que analisar aqui com calma é fica a sugestão tá tá certo e por fim a minha última pergunta meu último comentário eu encerro aqui nossa tinha um monte de coisa nossa eu pensei em falar 10 mil coisas mas não vai dar tempo na página 127 que é o seguinte que aí esse sim eu acho que é uma sugestão para rever tá porque é o seguinte quando eu falei lá na ficha terminológica né que foi aquela questão de que é uma orientação para o aluno né para ele fazer a atividade né olha faça faça tal coisa desse modo porque é uma oração de modo né uma reduzida de modo nesse caso aqui né aí você e aí você você mesmo afirmou agora na sua fala a gente você confirmou que eu tava o que você escreveu né é que quanto mais avança quanto mais a série avança mais a gente vê esse uso dessas orações de gerúndio e do gerúndio não perifrático você fala aí você vem e fala isso aqui outro aspecto do gerúndio que consideramos importante relatar e que as gramáticas inclusive as normativas já trazem é o seu uso substituindo de fato a forma imperativa em uso oral cunha e sintra explanam no tópico construções afetivas na linguagem popular que o gerúndio substitui a forma imperativa Castilho também apresenta essa opção na senção imperativa direta evidenciando que ela acontece quando o falante está em posição superior ao ouvinte acreditamos que o uso do gerúndio é bastante produtivo no vernáculo brasileiro e por ser uma forma verbal não prototípica sem flexão de número pessoa tempo e modo é mais facilmente compreendida por alunos das séries iniciais sobretudo de camadas populares populares da população com pouco acesso a níveis avançados da escolarização e consequentemente com contato ao português padrão olha a minha sugestão é modalizar essa parte porque eu acho eu assim na minha pesquisa até mesmo na minha pesquisa de doutorado eu vi foi outras coisas eu vi coisas diferentes do que o castilho e o conhecintra viram o gerúndio é mais a diferença de gerúndio é mais baixa entre os alunos e quanto mais aumenta o nível o nível de escolarização e letramento o gerúndio aumenta não sei se você lembra de onde aumentou e tanto o que você falou esse tipo de substituição moral que eu coloquei aqui é mais naquele nível em que você manda por exemplo seu filho está lá com os brinquedos e você fala catando catando tudo agora então você já usa o gerúndio ali como uma ordem mas você está usando o gerúndio é mais esse tipo de gerúndio que eu vejo na oralidade então na oralidade tá certo não tá certo porque na escrita no vernáculo brasileiro é mais oral professor mesmo no dia a dia vamos pessoal responder respondendo fazendo TV pois é mas assim mas tenta deixar modalizado porque no livro didático é no escrito entendeu e assim e quanto mais uma coisa e assim mas esse comentário essa parte sua do texto me chamou muita atenção porque eu me lembrei de algo que eu já estou observando desde a época dos meus estudos de doutorado que quanto mais por exemplo um artigo acadêmico um livro de divulgação científica o índice de gerúndio é altíssimo tanto que eu comecei uma orientação de iniciação científica e o que a gente constatou de resultado é isso o índice de gerúndio em artigo acadêmico é altíssimo e no texto dos meus alunos lá da educação básica é baixo perto dos artigos acadêmicos então isso eu 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 tenho convicções não tenho provas aí ai Deus mas dá pra gente pensar em estudos aí hoje não hoje é da os powerpoints são da Tânia tá bom então eu encerro por aqui quem sabe até a gente pode pensar em coisas trabalhos juntas futuramente sobre isso né porque eu eu me lembrei disso quando eu tava lendo essa parte só dá uma modalizada aí pra não pra gente não gerar essa confusão tá bom então eu encerro a minha participação por aqui desculpa eu acho que eu me extrapolei no tempo obrigada gente muito obrigada eu que agradeço Maria Cristina Tânia você quer fazer algum comentário não quero agradecer a participação muito obrigada contribuições vai ser bem vinda sim muito obrigada mesmo bom o nosso mosaico claro vai lá Tânia enquanto isso o nosso mosaico já começa a se desenhar vocês não foram escolhidos à toa Maria Cristina apertou os botões os parafusos que eu esperava que ela apertasse cada uma de vocês vai trazer uma perspectiva complementar e enriquecedora obrigado professora Maria Cristina com certeza a gente vai rever essa parte para modalizar e também eu espero que vocês possam e você sobretudo incentive a Tânia a buscar a partir desse trecho uma publicação como eu falei para ela já essa semana na prévia que a gente faz para os nossos orientados ela busque publicar depois partes da tese dela e você já tem aí uma parceira para fazer isso obrigado pela sua contribuição querida esperar um pouquinho para a Tânia voltar para eu passar a palavra à professora Natália tá certo estamos todos todas a gente retoma agora antes de passar a palavra à professora Natália eu queria pedir desculpas por não poder dar mais tempo eu nunca faço defesa com tempo limitado sempre eu deixo à vontade eu passo horas seis, sete horas e estou feliz defesa é um momento de muito crescimento então peço desculpas pela questão do tempo a Tânia está aí procurando espaço procurando lugar então a gente não pode ficar muito né passo de imediato a palavra à professora Natália da Secretaria de Educação do DF agradeço imensamente professora Natália você ter aceitado o convite e me calo para que você possa falar primeiro agradecer muito o convite fico muito feliz mesmo e como a Cris falou a gente acompanha o trabalho eu estou honraíssima gente professora Michele que está na minha banca estou aqui colega de banca da professora Michele fantástico né é muito legal mesmo e eu vou vou tentar ser bem sucinta vou em alguns pontos específicos espero poder contribuir mesmo porque quando eu comecei a leitura eu fiquei super preocupada porque eu falei caramba não vou ter nada para falar não vou contribuir em nada porque eu fui lendo a parte teórica estava toda amarradinha toda eu acho que a relação entre a tecnologia e a LCL foi muito bem construída ficou clara realmente como a Cris falou a Tânia tem um poder de síntese muito legal e ela conseguiu dar conta a meu ver dos tópicos principais das teorias terminológicas que ela adota e construir essa ponte fazer essa relação com clareza sem enrolar é o que eu particularmente como leitora gosto muito pra mim facilita né quando você consegue chegar nos pontos principais e fazer as relações que tem que ser feitas eu gosto então a minha agradou bastante antes de voltar pro começo que eu fiz as anotações é o começo do fim claro né lógico talvez a gente vai lendo mas só porque eu também tenho uma anotação desse mesmo parágrafo que foi o último que a Cris comentou então vou começar a dele eu tive uma visão diferente porque eu não olhei pela parte da gramática eu olhei como professora e acho que até como mãe também justamente essa questão que ela traz que as construções afetivas eu percebo que a gente usa isso muito com crianças e eu pensei na minha prática docente como eu faço isso quando eu estou no ensino fundamental gente vou pensando vou respondendo aí o exercício pra ver o que vocês dão conta e quando a gente eu pelo menos né quando a gente vai pro livro de portuguesa a gente percebe um pouco mais e aí é o que eu iria sugerir que a Tânia pensasse se haveria isso também nos livros aqui das crianças um pouco mais daquele ranto da relação professor-aluno tradicional e aí então essa relação perdão de uma posição de superioridade do professor em relação ao aluno e por isso o uso do imperativo será se o livro didático não está trazendo não está trazendo quando ele usa o imperativo um pouco de ram né do enfim um pouco de traço dessa tradição desse movimento de professor-aluno superior do livro didático de seu conhecimento e por isso o livro didático manda no aluno e aí essa foi uma reflexão que eu fiz exatamente nesse trecho por isso eu comecei por ela para já aproveitar a deixa da crise e voltando então lá na página 16 quando você vem trazendo eu vou fazer uma faculdade lá na página 16 quando você traz objetivos você coloca a questão dos existe produção de dicionários perdão dos objetivos perdão lá no tema ainda as suas questões de as questões que você está investigando se existe produção de dicionários terminológicos infantis e escolares e aí eu fiquei pensando se não caberia você dizer também da importância e aí eu estava começando a ler a tese pensando se isso apareceria lá na frente da importância de outros recursos porque eu acho sempre que a gente está em sala de aula a gente está lidando com o que a gente tem com o que a gente consegue e eu não estou sem hipócrita eu moro na periferia eu atuo na periferia e eu sei que às vezes é isso a gente não tem livro para todos os alunos o livro não casa com currículo não tem tinta para colocar no pincel para a gente continuar escrevendo o quadro então quando eu falo da gente pensar além não é hipocrisia de modo algum de pensar ai não porque todo mundo tem um celular que pode dar um aplicativo não, não é isso mas é no sentido de usar os nossos momentos de fala como também um momento de cobrança de dizer olha será que existe produção de dicionários tecnológicos será que existe produção de aplicativos de games que interessam será que isso está chegando nas crianças porque e aí lá na frente quando a professora fala ah às vezes eu pego o celular ai eles não estão muito interessados no dicionário eu falei cara essa professora teve a mesma sensação que eu e os meninos mesmo quando não tem eles tem curiosidade uma vontade muito maior pela coisa quando ela está informatizada digitalizada então eu penso sempre que a gente deve se colocar também um lugar de cobrança e eu imagino que talvez até mesmo puxando da fala dessa professora seria legal colocar olha é interessante e é interessante que se pense em políticas de desenvolvimento de aplicativos de games e que isso chegue na sala de aula e que os programas contemplem esse tipo de ação e aí não é não sei se é um posicionamento que eu poderia ter numa banca científica qualquer mas sabendo que aqui estão professoras que também tem né uma que atuam de forma política no sentido de que a gente acredita que a educação ela serve para promover mudança eu acho que cabe sabe cabe esse quando você cobra do dicionário cobrar também além do dicionário cobrar também aplicativo game é mesmo que não se faça a reflexão para isso que eu acho que não é a tese não está aqui para isso ela está para analisar o que já existe mas se coloque como uma proposta para que outras pessoas ao lerem essa tese percebam entendam que a gente tem que ir além né o que eu acho mesmo porque desculpa eu não queria ficar tanto tempo mas mesmo porque quando a gente compara com o que com o que a gente está vivendo na pandemia é exatamente isso a gente tem as crianças das escolas particulares nossa temos só bem a gente tem as crianças das escolas particulares com acesso à tecnologia e por isso mantendo acesso à educação e a gente tem as nossas crianças na escola pública recebendo uma uma postila impressa mínima porque é o que a escola dá conta de imprimir é tendo uma correção que não tem devolutiva né que não tá você anota ali o que está certo que está errado não sabe nem se o aluno vai entender aquela sua anotação e não tem uma uma volta desculpa o John A a professora Paula e a professora Michelle não estão na na escola mas na escola que a gente está fazendo assim a gente pode fazer cinco seis páginas impressas o aluno pega essa página essas páginas faz a leitura faz exercícios devolve a gente corrige e supostamente eles recebem alguns não buscam outros relatos do diretor que eu estou hoje não querem só querem pegar atividade nova para receber ponto e eu não sei de verdade se as anotações que a gente faz são compreendidas porque a gente não tem uma volta daquilo então tá então o aluno está errando em x assunto ou não está demonstrando compreensão de x assunto você anota isso vai para o aluno mas depois você não volta naquele assunto porque você tem que cumprir uma quantidade de páginas uma quantidade de tarefa uma quantidade de conteúdo ano passado até o conteúdo de cada semana estava estabelecido então eu sei que às vezes eu sou meio idealista meio pós mas eu acho importante a gente falar do que é real o que é real é os livros que a gente tem pelo PNLD é os funcionários de três reais mas e também para o ideal e cobrar tem que ser feito tem que ser feito além tem que ser feito aplicativo game tem que ser dado acesso o governo não está mandando dicionário tem que mandar tablet sabe eu penso bom então seguindo na página 29 ah perdão antes disso eu fiz uma outra anotação que foi também que eu acho que eu não teria pensado se não fosse esse momento de pandemia em que eu sinto tanta falta de poder ver na cara os alunos eles estão entendendo o que eu estou querendo ensinar será que os alunos ainda mais você que lida com os menores eles não tem também um certo um certo um certo receio de perguntar de dizer que não entendeu sei lá se no livro está soma e aí ele não sabe o que é soma ele só deixa pra lá depois lá na frente eu percebi que você responde isso quando você questiona as professoras se elas estão simplificando e elas dizem que às vezes no dever de casa o aluno não sai então se você for talvez e aí já é uma sugestão também pensar em transformar essa tese num livro mas num livro voltado para professores colocar isso como uma informação é claro para os professores que eles busquem se antecipar na clarificação terminológica na vulgarização terminológica porque às vezes o aluno ele nem sabe o que tem que perguntar né ele nem sabe como perguntar soma pô eu não sei que soma tá aqui talvez eu que seja mais burro ou alguma coisa assim eu penso em mim também como aluna que eu tinha muito disso acho que ainda tem um pouco tá aí lá na página 29 você fala do do Natália deixa eu só te fazer uma pergunta você quer que ela responda tudo no final ou ela pode ir respondendo as questões à medida que você fizer ela pode porque você já colocou aí pelo menos umas três questões para ela né desculpa você quer ir falando a gente vai você tá no mudo pronto pode ser o que você acha melhor eu me perco quando deixar tudo para o final eu tô com as minhas anotadas então dessa vez eu não vou perder mas se eu tivesse de memória coisa tudo eu ia perder quando eu estiver respondendo então essa questão do aluno mesmo entender ou não ou ter vergonha é corriqueiro né a gente sabe que nenhum aluno fica o tempo todo dizendo eu não entendi isso ainda mais palavras normalmente eles tentam pegar o significado pelo contexto eles vão tentando fazer as inferências como eles fizeram com os o lexico comum né como ele foi adquirindo a linguagem a fala mas quando a gente força o mesmo texto que a gente mostra lá o texto e que palavras vocês não entenderam não entendemos tudo aí você pergunta e o que é não sei o que cri 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 aí então não entendeu então vamos lá procurar a questão do dicionário com é óbvio que é como a professora lá falou né você ir no google hoje está mais rápido do que você ir lá pegar o dicionário procurar a página por página chá ordem alfabética só que eles também precisam aprender a manusear não é simples é uma parte do aprendizado também que eles têm é eu por exemplo eu conheci o dicionário eletrônico eu não vou lá no trambolhão a procurar a palavra não vou no outro eu vou no dicionário eletrônico só que assim o que a gente tem de acesso na escola é isso por isso que a gente focou também nessas a gente não tem nem internet na escola se a gente for usar é a internet do professor na maioria das vezes então como é que a gente vai estar usando isso laboratório de informática computador mais velho do que tudo quando termina de ligar o computador acabou a aula da internet do laboratório então fica muito complicado assim pelo menos na periferia onde eu sempre atuei é muito difícil o aluno a maioria não tem acesso não tem o celular mesmo agora na pandemia é o que a gente mais está vendo meu horário de trabalho seria de manhã só que eu acabo trabalhando à noite que é quando chegam em casa estão com o celular para atender três, quatro filhos então são realidades vai muito do contexto da realidade que a gente tem é por isso que essa questão do uso de aplicativo tablet eu não coloco como uma questão para você eu coloco como um um posicionamento talvez você pudesse aproveitar do espaço que eu acho que a sua tese vai ter para colocar para o companheiro no mesmo como você falou de PNLD como a gente vê até o próprio PNLD edicionários há quanto tempo não chega livro edicionários nas escolas chegou nas primeiras semestras lá em 2012 de 2012 para cá não tem não recebi mais livro em nenhuma das escolas que eu trabalhei de dicionários então se o próprio programa que já está institucionalizado que é para que tudo não vem é complicado é não é só que eu acho que a gente deve usar os espaços de fala para cobrar mesmo então eu acredito que a sua tese vai ter alcance com outros estudantes com outros profissionais e como eu disse a sugestão de que se publique como material formador de professores né cabe a nós como professores cabe aos professores que serão formados fazer essas cobranças também eu pensei porque a gente não deve fazer greve só por salário a gente deve fazer greve também por condições melhores para a gente para os nossos estudantes então poxa seria ótimo se no meio da pandemia a gente tivesse recurso de fazer greve para cobrar tablet o celular para os nossos alunos que estão olha o Léo é muito triste eu fico muito triste de verdade de ver os meus alunos também sem sem acesso então eu penso eu vou lá na utopia eu queria tudo isso mas eu sei como é que é esse nosso chão de sala de aula tá aí lá na página 29 você traz o PNE ou perdão a PCN né e eu acho que seria interessante também ver o que que diz a BNCC quando você fala do que os PCNs dizem sobre o trabalho com o léxico né que não tá reduzido a ter tantos sinônimos e conjuntos de palavras e tal talvez dá uma olhadinha no que que a BNCC traz e colocar aqui junto dos PCNs porque a gente sabe que você começou o trabalho como o Batana falou em 2015 e como isso tá no começo da tese eu sei que isso foi feito lá no começo depois instituiu a BNCC que vem tomando né mais vem ganhando mais fatos né tá sendo tá tornando obrigatória então eu entendo que lá em 2015 2016 quando isso foi não tinha mesmo por que nem falar de BNCC mas talvez antes da finalização fosse interessante colocar igual que o cor dos PCNs é só a situação mesmo do que a BNCC será que se trouxer porque como eu acabei lendo mais do fundamental dois e médio eu nem não li o do fundamental um então não sei o que que diz eu sei que diz na parte do meu português na página 32 lá por cima da página 32 foi uma discussão muito legal sobre a 32 e 33 sobre a utilização de livros didáticos e aí eu percebo que você trouxe no seu texto o posicionamento que eu anuncie até aqui né existem controvérsias acerca da utilização do livro didático sendo que alguns autores por exemplo em relação ao livro didático de língua portuguesa geral de Freitas e Soares se posicionam de modo muito contrário a sua utilização e eu coloquei aqui porquê e fiz um comentário que é exatamente o comentário que vocês fizeram agora que o livro didático muitas vezes não casa com currículo então acho que seria legal só colocar isso aqui porque é uma coisa que a gente sabe que outros autores já devem ter trabalhado e que você como professora sabe então eu tinha feito exatamente esse comentário por quê? porque muitas vezes o livro didático não casa com currículo exigido eu acho que seria uma informação importante lembrando que eu estou pensando nessa tese como elemento formador de professores não só como material acadêmico porque a gente vem de uma linha em que a gente não quer que as nossas teses fiquem na gaveta em que a gente não quer que os nossos trabalhos sejam só recurso acadêmico para o que tem tão título então acho que por isso eu tenho esse pensamento porque eu sei a forma como a gente vem trabalhando no grupo de pesquisa a forma como o professor Dionei vem trabalhando aí nos seus seis anos de carreira jovem um pouco né não vou falar que quase 50 não vou dizer isso já vai então é nesse sentido mesmo você quer comentar alguma coisa? sim tem essa questão do currículo tem a questão do livro didático não abarcar toda as particularidades do Brasil né sempre mais voltado ainda para a questão centro-sul tanto questão de linguagem a gente já tem várias já avançou bastante pensando aqui é porque aqui estava falando mais no início lá de quando começa a surgir o PNLD e tal e também porque muitas vezes ele acaba sendo o guia do professor e simplesmente só aquilo ele acaba sendo o único recurso de sala de aula o professor segue o livro didático de cabo a rabo então é aula de português pega o livro tal página tal vamos lá matemática vai para o livro de matemática e utiliza apenas aquilo então a gente tem tem vários contextos e problemáticas envolvendo o livro didático mas ele também não deixa de ser um material fundamental e muitas vezes é o único que o professor tem para consultar então é controverso né como você coloca aqui mesmo né às vezes é a tábua de salvação mas a gente sabe também que às vezes é o único recurso como eu falei às vezes a gente até pensa não vou fazer um negócio no quadro e você chega na escola e não tem tinta para o quadro então né vou para o livro então eu sei eu entendo perfeitamente mas eu acho que né como nota talvez até uma notinha de rodapé colocar também isso não é à toa o posicionamento desses professores que acabam não utilizando muito o livro também não é à toa porque existe um currículo e também tem a questão do próprio desperdício muitas vezes porque assim é um programa grandioso e gasta muito recurso é livro para todo mundo e que muitas vezes chega na sala de aula e o professor simplesmente recusa de usar não esse livro não é bom esse livro não presta ah esse livro é muito grande para os alunos do primeiro ano que é o que mais escuto então não tem assim justamente muitas vezes por falta de de conhecimento do livro de como que funciona aquela proposta daquele livro de ter tido esse contato maior com o livro né então se a gente for observar no geral o PNLD deixou até de dar nota para os livros porque os livros mais bem avaliados pelos especialistas que não estão em sala de aula né são os menos utilizados pelos professores porque eles preferiam aqueles modelos mais cartilhas mais antigos e tudo mais porque eram os que eles estavam habituados então você pega muitas vezes um livro didático que vai lá gasta um recurso imenso chega na escola e o professor tá de 1900 e bolinha frequente sim é aquela coisa que a gente aprendeu né ainda nesse tópico lá na página 37 acessar o envolvimento do professor assim como sua formação acadêmica é a capacidade de perceber quando o aluno não compreendeu e de novo eu reforço que eu acho que o seu material ele tem que ser pensado futuramente em livros para a formação de professores porque assim como você falou eu não tive formação mesmo em pedagogia mesmo em letras para do léxico para a terminologia a gente tem outros professores sendo formados e outros professores atuando que não tem e isso a gente eu sou muito idão assim muito utópica às vezes mas eu acho que a gente tem que buscar esses espaços tem que buscar pensar o que que pode ser feito em termos de EAP o que que pode ser feito para que a realidade vá se constituindo outra a partir do trabalho que se tem eu acho que é um trabalho vai cair muito bem na mão dos professores das pessoas que estão se formando enquanto professores eu e acho que a professora Michele também fomos agraciadas no curso de PBSL com várias coisinhas de léxico e terminologia mas só o PBSL né tá lá na página lá na página que tem que ser então é só reforçando eu acho que tem muitos momentos em que essa tese é um excelente manual para professores para formação de professores eu acho que tem que existir mesmo desculpa alarme para buscar filha né que fala mas já está tudo certo alguém vai buscar não terei preso eu vou dar uma bomba que eu não é lá na página 53 você faz uma especulação inclusive você coloca como especulação assim via de regras o ensino do léxico não é priorizado nas aulas de língua portuguesa disciplina que apresenta sua demanda em seu currículo o que nos leva a especular que nas outras disciplinas a abordagem lexical seja muito menor e aí eu tenho uma vivência que é um pouco diferente da sua porque a minha é de fundamental dois e média então eu atuo e eu estou em sala de professores que eu não estou com outros professores e é incrível o tanto que professores de área na minha percepção e é uma coisa não científica é uma coisa de percepção professores das áreas de biologia química tem uma certa preocupação de que o aluno não está me entendendo porque ele não sabe o que eu estou falando e aí vai buscar recursos de dicionário porque já foi abordado perguntado algumas vezes por colegas principalmente da biologia de ciências naturais o que que posso fazer você sabe ah só peço de dicionário né para me ajudar o que que eu queria fazer de dicionário para esses meninos para eles que estão conseguindo tirar nota em biologia então eu eu não sei eu acho que existe a curiosidade a forma como eu colocaria aqui especular não que não exista abordagem lexical mas que não exista o conhecimento para se fazer a abordagem lexical deixando claro se talvez exista vontade talvez o professor entenda que o aluno não está entendendo porque ele não sabe o que que ele está falando mas o professor também não sabe o que fazer sabe então eu acho que você entende só a questão de deixar claro que não existe essa abordagem não é por uma não vontade ou por uma não percepção de necessidade mas de novo por um professor não saber o que fazer não saber nem o que que ela é né em termos técnicos então é uma sugestão também para você pensar depois são cinco minutos tá querida na página 128 eu percebo que o estudo dos comandos se mostrou uma parte muito importante muito produtiva da tese e eu penso que da forma como está sem mexer em nada poderia ser levantado poderia ser puxado lá para a introdução para os objetivos e colocar como uns objetivos o estudo de comandos além dos estudos de termos matemáticos porque eu percebi que foi muito produtivo então você tem termos matemáticos e você tem os termos de comando a meu ver sua tese alcança esses dois é esses dois campos não só o matemático e aí uma prova disso é o termo efetue né que ele está muito ligado a área matemática mas é também um termo de comando e que a gente vai ver que talvez tenha se tornado um termo matemático justamente pela recorrência enfim e aí eu fiz uma anotação aqui para você pensar nas composições né efetue o cálculo efetue a soma e talvez falar sobre fraseologias alguma coisa nesse sentido eu não sei porque a gente tem ali nos exemplos alguns em que o termo efetue está solto mas alguns que ele está sempre amarrado com alguma coisa e eu não lembro de ter visto nenhuma informação sobre fraseologia talvez seja um ponto para se trazer que o termo efetue enfrentar sim inclusive o arme nunca vem solto basicamente porque não faz sentido você mandar só uma conta então ele sempre vai estar casado com outra ação então é arme envolva arme efetue e assim vai isso é o armar também verdade e aí já faz finalizando a gente uma pergunta que eu tenho é por que você escolheu o símbolo da divisão como termo e eu vou terminar nessa pergunta senão vai acabar meu tempo por que que você escolheu o símbolo da divisão como termo e quando você traz o termo sucessor e daí a variância antecessor e tal depois lá na frente você comenta que essa foi a ficha inicial e depois foi feita uma outra ficha que separava eu não entendi da minha anotação mas eu não entendi da tese não eu não entendi porque eu coloquei aqui na minha anotação vizinho mas eu acho que você comentou que tinha o termo vizinho e tinha os termos é é é porque foi a frequência que determinou qual seria a ordem dos termos então assim o termo mais frequente a variação mais frequente é a que encabeçava o o termo então por exemplo o símbolo da divisão aquele símbolo específico foi o que mais ocorreu uma frequência no caso da questão do vizinho foi o antecessor se eu não me engano é apesar do vizinho ter aparecido primeiro né que é uma construção terminológica lá do vizinho inicialmente depois vem o antes e o depois que depois vai aparecer o antecessor então tá saindo do mais concreto do mais abstrato mas a gente tem essa construção sendo que o vizinho nos livros finais ele some se ele aparecer como vizinho vai ser como léxico comum não vai aparecer o termo vizinho vai aparecer o vizinho da fulana comeu alguma coisa aí pode ser que apareça mas como termo né no discurso de especialidade ele vai aparecer nos livros do primeiro e segundo ano então a frequência dele é bem menor do que antes de sucessor por exemplo que vai aparecer mais à frente tá então eu entendi o meu questionamento era se você tinha feito essas outras fichas também é porque inicialmente eu começava a coleta com o que aparecia primeiro peguei o livro do primeiro ano apareceu o vizinho então botava vizinho depois que apareceu todas as variantes que eu fui analisar e ver então peraí qual é o mais frequente foi o antecessor então o antecessor que vai encabeçar a ficha ah tá não é só porque se tivesse as outras fichas eu ia falar para colocar no no apense porque justamente como você traz esse debatido a construção das fichas e do termo do vizinho e tal é isso porque eu achei o vizinho muito interessante e para finalizar eu queria perguntar se no final justamente desse e aí que eu entendi a minha pergunta anterior se no final dessa discussão do sucessor antecessor se você teve que fazer uma ficha para cada um ou se você conseguiu no seu modelo de ficha reunir todas essas todas essas informações que você escreveu na tese que essa foi sua ficha inicial que a ficha que você mostrou aqui na tese foi a ficha inicial e aí ou se essa foi final e você só não essa não foi a inicial que ela está como antecessor a inicial foi a que começou com o vizinho que foi o primeiro que apareceu se fosse possível colocar esse percurso no apense eu como leitor acharia muito legal ver esse caminho sem tempo mas assim é uma sugestão completamente como leitora mesmo que não não desabone em nada do trabalho e só obrigada muito obrigada a você algum comentário final Tânia sobre essa fala da professora Natália a respeito das fichas então é porque as fichas realmente um trabalho danado tudo de cabeça uma loucura quase me deixa doida porque assim inicialmente a gente começa essa coletagem a gente vai pensando que vai ficar pouco né mas eu tenho um arquivo ali de 700 800 páginas então muita coisa para a gente separar selecionar organizar ver o que vai aparecendo porque o que é o que a gente pode considerar como variante ali de um termo também que é bem complicado essas variantes morfológicas estão mais facilmente visíveis essas por exemplo como vizinho a gente não tem inicialmente pensar que vizinho quando você fala vizinho é o termo da matemática você pensa não não é o termo da matemática mas aí quando a gente vê o uso do vizinho no livro a gente vê não o vizinho é um termo matemático só que aí ele é um termo que ele vai se desmembrar em outros dois né porque já é uma outra relação outra complexidade a gente tem um termo como meio metade que também é um conceito mas que se contiza de várias formas então pode aparecer um meio meio metade 50% tudo apresenta o mesmo conceito mas é o discurso que vai dizer qual eu vou usar eu não vou usar a metade do dia eu uso meio dia então é o discurso que vai dizer qual desses dessa variação que eu vou utilizar então são coisas que a gente a princípio pensa que não está relacionados que são fichas diferentes e depois quando a gente vai ver não são variantes daquele termo então é bem complexo também muito bem Tânia muito obrigado professora Natália pelas observações questionamentos estou tomando nota aqui depois eu vou fazer um comentário geral preciso de mais um minutinho mais um minutinho vai lá Tânia é cinco minutinhos para a gente poder te esperar eu vou comer uma barra de cereal aqui também tem um aluno ano novo chegando aí na área da terminologia quero que ele faça disciplina com você que bom qual é o nome dele Pedro Henrique está trabalhando com a terminologia bilingue português guajajara dos livros de biologia a gente tem muitos estudantes indígenas no DF e o Gizno por exemplo que é uma escola da Asa Norte tem entre 12 e 15 estudantes indígenas muitos guajajara tem esses estudantes então ele está chegando no mestrado na graduação tem uma outra aluna chamada Gabriela que está trabalhando com termos do meio ambiente e sustentabilidade também português guajajara mas fazendo um dicionário multilingue um glossário multilingue pegando o inglês e o espanhol justamente por conta também do espaço da escola dessas disciplinas trabalharem serem trabalhadas para esses estudantes que chegam ali com o português sendo a sua segunda língua aí vem o espanhol vem o inglês como línguas bem mais distantes ainda esse trabalho aí vai ser rico muito legal eu estou bem ansioso para poder ir a campo quando a gente armou tudo veio a pandemia e a gente não pôde ir a campo mas a parte toda a parte teórica de levantamento terminológico de construção da base já está no ponto para a gente poder começar o trabalho de geração dos dados com eles é ótimo vai ser interessante e esse tem que ser feito na escola diretamente com eles ali naquele espaço naquele ambiente é verdade não descaracteriza como uma forma principalmente de inverter os polos deles saírem do polo negativo para um polo positivo de eles se reconhecerem como importantes dentro daquele espaço de terem a sua língua destacada dentro daquele espaço ao mesmo tempo em que eles vão poder ter uma prática interlinguística intercultural mais rica e efetiva é o que a gente espera é uma proposta de trabalho nesse sentido dessa acessibilidade linguística a partir do que a gente tem acumulado de conhecimento na nossa área de trabalho a linguística ajudando realmente no que precisa a gente está destacando aqui nessa defesa hoje né Maria Cristina é um trabalho para ficar inerte não é menina não esse aqui não graças a Natália já chegou também então com muito prazer gostaria de passar a palavra à professora Michele Machado nossa colega do departamento de linguística português e línguas clássicas do programa de pós-graduação em linguística da UNB a palavra é sua obrigado pela presença mais uma vez e estamos aqui para te ouvir eu só tenho a agradecer também por participar dessa tese Natália assim como você o professor Janney também foi das minhas bancas tanto do concurso quanto do doutorado e contribuiu bastante então eu acho que é isso mesmo a academia a gente vai mudando os papéis à medida que vão mudando as fases e eu estava curiosa para conhecer a Tânia porque o trabalho dela eu tinha me organizado com o bebê para ficar lendo assim cada dia um pouquinho só que em dois dias eu consegui ler tudo aí de repente acabou nossa o trabalho foi tão fácil para ler que a leitura fluiu então queria parabenizar mesmo assim pelo fôlego nesse trabalho foi a impressão que todos nós aparentemente tivemos quando ler não tinha muito o que apontar é mais assim de elogiar o brilhantismo do trabalho da orientação também que em vários momentos dá para ver a estrutura assim como o Janney está acostumado a trabalhar por exemplo a metodologia muito bem organizada o referencial teórico com a Tânia também com as reflexões que é possível ver de um nível de doutorado mesmo porque ela sempre se posiciona em todas as questões polêmicas que surgem meus apontamentos são mais nessa direção assim de ter lido uma tese de forma tão bem estruturada redigida com a temática que só tem a contribuir mesmo socialmente por todas essas denúncias que foram feitas não só denúncias mas também outras questões teóricas e quem lê o trabalho realmente é enriquecido então assim vou começando por partes o resumo do trabalho ele realmente já contempla tudo que vai ser abordado então você consegue ter essa perspectiva mesmo de como vai começar e como vai terminar como eu vi lá os resultados no final a minha sugestão só para poder ajustar mais o resumo é por exemplo lá na parte que fala deixa eu colocar aqui no trecho fala que você revela a importância do tratamento terminológico nos livros e dicionários analisados então assim eu pensei como que seria para você enumerar qual seria essa importância pontualmente assim para ficar mais concreto porque lá nas considerações tem isso bem considerações finais tem isso já concretizado então para sair mais assim do abstrato e mostrar isso seria não para apontar uma falha no seu trabalho mas justamente para revelar mais brilho que ele tem porque às vezes fica oculto e como as pessoas olham mais o resumo e se interessam pela leitura pelo resumo então para isso ficar destacado os objetivos eu percebi assim que todos foram cumpridos né por exemplo até a literatura que você utiliza na parte de terminologia de lexicografia toda essa parte até mostra um avanço assim porque no conceito de terminografia dá para ver que são leituras recentes quando fala que elabora glossário elabora dicionário e banco de dados então assim essa é uma pequena palavra mas que contempla o mesmo estudo moderno do que realmente a terminografia hoje em dia faz né então é muito difícil você fazer um trabalho sem banco de dados o seu próprio trabalho essas fichas aí ela já compõe um banco de dados se você for parar para pensar ela já tem tudo tudo isso que você organizou é possível verificar as características então assim da parte do referencial teórico que você coloca o capítulo 1 capítulo 2 o leitor vai conseguir acompanhar sim então também para quem não é da área né o seu material ele pode servir como instrumento para leitura e também até a formação continuada mesmo né você tem toda a capacidade de agora pensar futuramente depois desse momento da maternidade de um curso de extensão para os seus colegas que possa trazer e aí a sua tese você apresentando já traz todo esse material e de capacitação para eles com os resultados que você encontrou e o uso da terminologia no seu trabalho né ele está muito bem justificado igual na página 18 do seu trabalho a gente consegue verificar isso e também é na ao longo mesmo das discussões que você faz no seu trabalho a terminologia organizada na na forma como vai trazer na análise também isso é a parte né que é brilhante que é a metodologia que você utiliza ela serve para diversos outros tipos de pesquisas então assim como ela se sustentou e apresentou todos os resultados necessários eu vejo assim que poderia apresentar utilizar essa metodologia para verificar as outras disciplinas os outros professores então é acho que quem futuramente precisar né estudar ou professores de diversas formações pode usar e assim uma metodologia que se mostrou muito eficaz a parte do relato mesmo das entrevistas né é muito emocionante mesmo assim para a gente ouvir a gente sente várias coisas ela é bem provocativa então achei também que contribuiu para ter essa parte assim mais da realidade porque não ficou um trabalho assim só naquela nos bastidores então achei interessante que foi uma pesquisa humanizada né se a gente pode pensar assim e teve uma parte que você falou do fez um histórico assim de como tem sido estudar terminologia envolvendo né a matemática e aí eu não sei se você tomou conhecimento mas aí também essa informação só para vocês analisarem se vale a pena ou não e o meu primeiro orientando do mestrado foi o Rodolfo e ele fez um trabalho dele também foi uma proposta né de glossário mas foi na área de terminologia da matemática com língua de sinais e ele trabalhou com identificação dos termos da matemática também do ensino fundamental então também foi um trabalho recente ele defendeu em 2019 e ele inclusive foi premiado pelo aquele prêmio CAPES devido a tudo que tem lá no trabalho então é só uma informação né que eu tinha porque ele estava comigo e o trabalho dele também foi bem interessante talvez no seu trabalho só dar uma pista disso para outro leitor que talvez possa se interessar futuramente conseguir encontrar se vocês também acharem pertinente porque também eu pensei que talvez ele não foi inserido porque não estava relacionado à língua de sinais dentro do recorte que vocês fizeram talvez não foi por isso que foi mencionado é no início e no final de cada capítulo das sessões também ter aquele resumo isso notiava muito assim porque para quem vai ler né às vezes você não foi igual eu que lido uma vez a pessoa vai se situando ali então a gente conseguiu acompanhar a progressividade do seu trabalho como teve realmente uma linha de raciocínio construída porque não foi um trabalho assim que você vê que ficou com partes assim que você sente ah mas parece que tem uma lacuna aqui não a gente consegue ver um todo assim se construindo mesmo e acompanha junto com você algo raro né as normas da BNT no trabalho sempre tem alguma coisa mas no seu não teve as citações todas foram feitas assim corretamente a parte de diagramação de formatação que isso é coisa pequena mas quando a banca vai precisar né ir detalhando dá muito trabalho que a gente tem que ajudar auxiliar mesmo assim né como vai resolver e o seu estava correto assim não teve essas observações não tiveram o capítulo 4 né você revelou assim muito sobre realmente a pesquisa então era a parte que estava quem vai lendo que vai vendo o quanto a fundamentação teórica foi bem construída então a gente pensa nossa imagina como vai estar a análise com essa maturidade que ela tem e aí você manteve mesmo a autoria com todas as análises esse essa revelação que teve né dos termos no tipo dos verbos dos enunciados isso aí também é muito rico a terminologia no geral né que foi demonstrada no trabalho ela assim foi brilhante assim sendo como alguém mesmo da área é o seu trabalho ele só tem basicamente mérito não tem ponto assim a desejar tudo está bem claro as considerações finais você consegue resumir bem também seguindo ainda a linha e a gente consegue ver lá nas considerações finais várias possibilidades de futuras pesquisas por exemplo se o professor de uneia quiser orientar alguém ainda nessa área buscando ali das suas considerações finais já dá para encontrar várias orientações não só em matemática mas para outras áreas também devido aquilo que eu falei sobre a metodologia então assim de forma geral o que eu escrevi e que não parece que eu vou enviar para vocês foi isso agora a gente pode passar assim para a parte mais prática que seria das perguntas né eu eu me interessei bastante pela aquisição lexical principalmente porque é um assunto assim que não se fala muito né até quando eu estava também no doutorado tem uma sessão lá na minha tese que é sobre aquisição lexical e eu suei muito para conseguir fazer assim pouca coisa que tinha porque era muito difícil e na época eu tinha ido até lá fazer com o professor Budan né que você citou no seu trabalho sobre a socioderminologia e mesmo assim é tendo o acervo lá que eu tive eu não consegui encontrar muitas coisas então o seu trabalho vi também né que você cita a selva com a literatura também francesa sobre o assunto apesar de não ser recente mas não tem muita informação sobre isso né então o seu trabalho também foi uma grande contribuição você tocar nesse assunto da aquisição lexical é que aí vai construindo né o trabalho da Gomes que em 2007 começou e agora já em 2021 você continua aquela leitura né né a mesma perspectiva assim e então achei que isso foi de grande contribuição isso que eu acho que você precisa publicar também igual cada um vai conseguindo ver um pedaço de um artigo ali né em cada parte que chama mais atenção nessa parte aí eu achei que já vi mesmo assim um artigo sobre a aquisição lexical com um pouco dos recortes da tese né então é só tem mesmo prestígio nessa parte agora a parte que eu queria perguntar assim da sua opinião mesmo o que que você entende sobre a aquisição lexical depois assim de tudo que você pesquisou e que você tá aí como experiente né na área de docência então eu vejo realmente como algo bem processual né em que essa aquisição ela não é fechada né eu acho que a gente vai adquirindo e ampliando pouco a pouco o léxico que a gente tem conhece da língua como um todo e em relação às terminologias também se eu for vou falar um pouco aqui da minha experiência pessoal mesmo eu lembro por exemplo quando eu entrei na graduação em letras na UNP em 2006 segundo semestre de 2006 eu peguei uma disciplina de práticas de texto primeiro texto que o professor passou eu li ele sete vezes e eu não entendi o parque de acha isso tá em português eu sei português e eu não entendia muito daquilo e eu li sete vezes e fiquei com dúvida e o professor também ele tinha uma linguagem mais técnica em que eu não conseguia compreender muito da aula apesar dele estar falando em português e eu fui entender essa dificuldade quando eu fui ver o que era terminologia porque ele tava de tudo aquilo com termos muito técnicos e que eu não tinha conhecimento ainda então assim pra gente ver se na graduação eu sentia essa dificuldade aí eu parei pra pensar e meus alunos lá nas séries iniciais será que eu tô falando igual esse professor que eu não tô entendendo será que é por isso que fulaninho não tá me entendendo e tendo dificuldade então eu comecei a ver essa questão processual da aquisição mesmo que é por partes a gente precisa ir mediando e o dicionário é um recurso pra isso eu recorri muito a dicionário de linguística pra tentar entender no início desse processo então eu acho que e é não é simples eu fui entender o que era um dicionário quando eu fui fazer pesquisa com o dicionário porque até então eu lia vi aquelas acepções e não tinha noção de que determinado contexto é aquele significado ali que vale a gente usa o dicionário meio que na prática ali e será que o professor lá tinha essa formação que eu não tinha e eu tava na sala de aula já dou aula há 17 anos então eu olho minha prática docente lá do começo com 18 anos é outra coisa totalmente de falar nossa fazer isso porque a gente vai aprendendo também na prática né e eu vi esse processo assim com os meus alunos também que hoje ele entendia um pouquinho do significado daquela palavra porque no geral todas as palavras são polissêmicas elas podem funcionar com vários outros significados vai depender do contexto que a gente usa da pragmática eu falar que vai chover sendo que eu deixei a roupa lá fora não significa que vai chover significa que é pra meu marido ir lá e tirar a roupa do varal então assim são questões que a prática e o uso e quanto mais contextos diversos o aluno for tendo contato mais ele vai ser proeficiente naquela rua ali no dia então por isso a necessidade de trabalhar com vários gêneros textuais com vários tipos quando eu mostro lá por exemplo as são esses problemas de matemática que a gente tem aquela situação problema padrão lá é João deu João tinha três bolas deu duas para Maria ficou com quantos o aluno quando ele está em fase de alfabetização ele simplesmente decora aquilo lá tem o deu é de menos tem esses dois números esses dois números que eu vou subtrair e aí o resto ele vai já veio com aquilo pronto se a gente muda o texto um pouquinho daquilo ali ele vai ter de interpretar então assim pra gente ver como é processual a posição como trazer contextos diversos vai fazer com que ele entenda que sempre vizinho é só o vizinho que está do lado então assim vai ser com muita variação mesmo diversidade de textos de situações problemas de tudo pra gente poder chegar nesse entendimento penso muito nisso nessa questão processual da aquisição e que ela não termina a gente vai tendo um cuno mesmo acho que a gente vai chegando no nível vai avançando e vai avançando no nosso letramento também então minha perspectiva hoje eu vejo dessa forma então com tudo isso que você falou e com tudo que você colocou lá no trabalho né uma sugestão é que você colocasse lá no final da sessão ou no início o que você você mesmo como não mais como candidata mas como doutora futura entende mesmo como aquisição lexical porque não é um conceito assim consensual então você falando e você pesquisando lá os referenciais teóricos pra você tá claro mas aí como eu já tava também com essa cabeça já ligada eu pensei o que que ela entendeu como aquisição lexical aí pelas referências bibliográficas que você cita aí a gente consegue entender a perspectiva que você acredita mas eu acho que como é um assunto assim com o que é recente apesar é recente do sentido assim que falta pesquisas mas é um assunto antigo que todo mundo tenta desvendar que eu acho que você poderia se posicionar ali pra dar sua contribuição porque você tem muito mesmo a contribuir devido a esses exemplos que você deu e a tudo que você escreveu no seu trabalho então te instigar a ter coisa pequena assim nem é muito grande um parágrafo talvez dois eu acho que já até resolve isso e fica bem como se fosse assim só pra costurar tudo que você falou porque aí quem tava lendo assim eu fiquei naquela expectativa que ela vai falar ela vai falar só que também como eu sei que é um assunto polêmico talvez você não falou já com medo né de se atrapalhar mas devido a toda experiência que você tem ou você tem a capacidade de conseguir fazer de forma que fique bem organizada e teve um trecho lá do seu trabalho que você falou assim a centralidade e a ostensividade do uso dos livros didáticos aí assim teve essa afirmação e aí depois eu percebi assim que ela você não retomou nela aí assim nesse trecho eu sugeriria que você explicasse assim o que que seria isso né o que que você entende por essa centralidade essa ostensividade assim porque pra mim eu não entendi assim eu fiquei ali eu fiquei há um tempão tentando entender o que que você queria dizer com isso deixa eu encontrar aqui a página no que foi é na 33 eu achei achou né você pode explicar melhor o que você quis dizer com isso dá uma olhada aqui também a questão dessa centralidade é mais nessa nisso o professor pisa o livro didático e acaba às vezes priorizando em detrimento por exemplo dos dicionários então assim é sempre o recurso principal do professor acaba sendo o livro didático como principal recurso que ele tem então o professor segue mais o livro didático que qualquer uma outra coisa então os dicionários muitas vezes acabam ficando ali em segundo plano e é muito raro você ver o professor colocando o dicionário para outras disciplinas por exemplo sempre está associado o uso do dicionário ao ensino de português ele nunca está voltado a dar o dicionário ali se o aluno não entenda a palavra no livro de matemática por exemplo ou de ciências ou de qualquer outro então é sempre essa centralidade do uso do didático em outros recursos então assim por mais que a escola tenha um plano ele sempre vem em segundo plano e normalmente só vão pensar em utilizar o dicionário dos que os alunos não são realmente alfabetizados pensam em utilizar o dicionário lá para o quarto quinto ano eu vejo muito professor que até não vê necessidade do dicionário no máximo para ensinar a ordem alfabética às vezes usam para isso para ensinar a ordem alfabética e pega o dicionário então assim é mesmo essa centralidade do livro didático muitas vezes os professores buscam outros recursos hoje em dia até buscam um pouco mais para a internet mas quando tem internet porque também tem os professores que não tem internet tem casos mas assim para lá no texto de alguma forma para você está bem óbvio que você está trabalhando porque a gente acabou ficando eu fico pensando do que ela falou agora que deu essa perdida aí e assim depois de tudo assim acho que isso serve para finalizar as considerações finais ou na própria introdução que também eu acho que tem a ver com o que a Natália falou da questão dos verbos que foram bem recorrentes assim porque de início eu fiquei esperando toda uma terminologia quando eu vi aí quando eu fui para a análise dos dados eu vi que os verbos eles foram bem mais produtivos né e essa sinalização acerca dos verbos se você acha que qual seria a sua tese porque assim na tese a gente defende alguma coisa né resumindo assim o que você defenderia dentro da sua tese que tá dentro da temática do seu trabalho por exemplo seu trabalho é relacionado a terminologia nos livros de idade qual é a tese que você defende depois de toda essa análise que você fez por exemplo uma possibilidade a tese é que foi quais apareceram os verbos x, y, z esse tipo de verbo ele é mais produtivo nos livros didáticos x, y, z e outra coisa do tipo algo nesse sentido assim que o que depois de tudo que você fez em um período o que que eu posso resumir que é a minha tese assim pra fazer realmente uma síntese de todo o trabalho sim né então eu acredito que a tese em si é isso é mostrar que existem sim terminologias nas séries iniciais são complexas que a gente não pensa diretamente nelas a gente acaba tratando tudo como léxico comum e o que eu vejo aqui não deveria a gente tem sim uma grande produtividade disso nos verbos até porque os verbos vão trazer ação alguma coisa do tipo que vai desencadear e principalmente porque a gente acaba eu acho que a questão dos verbos acaba sendo um pouco mais central porque é nos exercícios que a gente vê as dificuldades dos alunos também então é quando ele está fazendo um exercício que ele não entendeu ou que ele está errado ou alguma coisa do tipo que a gente vai identificar onde é que vai estar um problema e aí a gente pensa nessa interpretação e aí recai nos verbos então eu acho que os verbos acabam sendo mais produtivo que a gente acaba também olhando muito para as atividades quando vou lá entrevistar os professores e vejo a gente tem a questão da interpretação fala não a linguagem é tranquila dos livros didáticos aí quando você pergunta se ele faz uma atividade sozinho ele dá conta não não dá conta é sempre na atividade que a gente acaba percebendo um pouco mais isso então acho que priorizei também essas terminologias verbais partindo realmente disso eu penso assim que a tese é mais nesse nesse sentido mesmo de mostrar que tem terminologias não é um léxico comum a gente precisa se atentar a isso e tentar um tratamento mais adequado possível e de preferência solicitar na formação mais adequada nisso porque eu vejo às vezes os professores é muito fácil a gente ver hoje assim na grande parte dos discursos da educação culpar o professor por tudo é sempre se o aluno não aprende a culpa é do professor sempre é do professor mas quanto que a gente possibilitou ali deu de formação para aquele professor para ele identificar a gente quer que ele identifique tudo que ele resolva tudo e até que ponto a gente forneceu meios para eles também às vezes o professor também está lá perdido como a gente como aluno você vê a professora lá do quarto ano falando que ela mesmo não entende o livro não tem hora que ela junta lá ele e os alunos e a gente junto tenta entender lá e resolver e se você respondeu realmente a sua tese eu acho que ela fecha bem lá no último parágrafo das considerações finais você só responde essa pergunta que é a tese e o que vai ajudar também tem aquelas suas perguntas lá no início você até apresentou aqui aquela vamos lá no texto você fala assim vamos debater sobre as questões de pesquisa e vai numerando se você fizer a resposta para essas perguntas no final das considerações finais você responde e cria essa tese mais fácil assim foi o que eu percebi porque nas considerações finais você recapitula o que você discutiu e aí eu achei que falava isso assim de uma mobilidade em tudo que você escreveu e qual a contribuição que ela existe só que às vezes em tanta informação ela pode ter ficado apagada então só para você trazer mais brilho para o seu trabalho mostrando as pérolas que tem lá dentro lá nas considerações finais foi assim só o que eu teria para contribuir assim o resto que eu vou passar para vocês é coisa de forma para vocês avaliarem mas assim eu sei que num trabalho desse agora né fiquei até surpreendida porque você viveu praticamente três gestações né durante o doutorado então foi por três né um trabalho como esse nesse primor vivendo tantas fases assim da vida né então só temos mesmo que elogiar e agradeço por esse espaço aqui fazer essa troca com vocês muito obrigada eu é que agradeço Michele por essa partilha estou aqui tomando nota e depois vou fazer alguns comentários muito contente muito feliz com suas reflexões e contribuições muito obrigado não esperava nada diferente mesmo de vocês Tânia você quer fazer outro intervalo ou está bem só rapidinho aqui só dois minutinhos mesmo pode ir fica à vontade se alguém mais precisa sair pode ir fica à vontade querido nossa e eu achei tão interessante o trabalho da Tânia porque eu fui lendo parece que eu fui lembrando da minha infância na escola foi tão interessante aqueles livros aquelas coisas foi tão legal e aí eu me lembrei assim foi interessante nesse sentido também que aí aquela expressão arme e efetue quando eu era criança eu não entendi o que era aquilo eu não entendi o que era aquilo é a gente só decora eu não entendi eu demorei muito tempo quem me ensinou mesmo foi a minha mãe porque eu acho quando falava arme e efetue armar eu entendi que era armar a casinha fazer a brincadeira de casinha eu não entendi é um verbo muito pouco prático não faz muito sentido ali é o caso de uma expressão cristalizada eu fiquei lembrando de quando eu era pequena foi interessante ver aqueles livrinhos desenhozinhos e tal muito bem então a gente dá início agora a reconheção da professora Paula Cobucci que muito gentilmente aceitou participar dessa banca aceitou participar dessa defesa de estar aqui hoje para compartilhar seu conhecimento conosco muito obrigado professora Paula passo a palavra professor Tionei eu tenho que agradecer por este momento de encontro num momento tão especial para a Tani certamente para todas nós aqui o professor Tionei também foi da minha banca de doutorado há exatos 10 anos então Natália ele está há mais de 10 anos aí na UNB viu então eu agradeço muito foi assim uma surpresa boa que eu recebi esse convite mesmo a gente não está tendo festa mas isso para nós que somos da universidade que gostamos desses momentos de aprendizado de trocas é uma grande festa então agradeço muito ao professor Tionei pelo convite a Tânia professora Tânia pela confiança a gente ainda não se conhecia e aí eu sei que quando o orientador indica um professor novo assim dá um friozinho na barriga mas a intenção assim como das colegas é só contribuir para o seu trabalho ficar ainda melhor do que ele já está então aproveito também para cumprimentar as nossas colegas de banca professora Natália professora Maria Cristina professora Michele é uma alegria conhecê-los conhecê-las não vamos falar só no feminino e essa oportunidade de encontro e de ouvir também a percepção de vocês pelo mesmo trabalho é uma grande riqueza aí já vou aproveitar para parabenizar a Tânia também pela defesa oral porque faz parte é todo um conjunto não é só o trabalho escrito e só a resposta que ela deu para a professora Michele aqui olha eu já estava aqui aplaudindo Tânia que segurança que tranquilidade foi fantástico de ver muito bonito mesmo falando especificamente sobre a tese eu fico assim muito feliz de ver uma tese orientada na linguística com corpos no ensino fundamental porque como vocês sabem eu sou professora da faculdade de educação venho oriundo a mestrado doutorado da linguística e acho que a gente tem muito a trocar contribuir então eu agradeço e parabenizo o professor Dionei também por aceitar tal proposta que nos leva a quebrar essas barreiras que a gente sabe que tradicionalmente existem entre letras e pedagogia e nós sabemos que a linguística tem muitas contribuições significativas para a pedagogia e certamente vice-versa Tânia eu também quero ressaltar como algumas colegas já fizeram que foi muito agradável ler um trabalho tão bem organizado tão bem escrito bem elaborado didático claro correto sobre um tema como também já foi bem destacado muito relevante muito significativo para todo educador dos anos iniciais e eu ainda destacaria que para todas as famílias que tem filhos em idade escolar é um trabalho muito bem construído que além de discutir as questões relacionadas à nomenclatura matemática como seu título já anuncia revela também elementos que podem ser grandes desafios para a aprendizagem da matemática e que um professor bem formado consciente desses detalhes pode ajudar o estudante a superar essas dificuldades então o seu trabalho ele realmente tem um valor muito muito grande e aí pela leitura do seu trabalho eu posso inferir que você é uma excelente professora porque você é muito clara nas suas explicações muito didática muito organizada é o que a sua escrita reflete então meus parabéns também por isso então eu gostaria de fazer assim com muita humildade com muito carinho por você pelo seu trabalho pelo seu orientador algumas observações algumas considerações deixe-me só ver aqui deixa eu abrir um pouquinho que vai ficando escuro vai ficando claro a gente vai se ajeitando aqui para você me ver melhor então o capítulo 1 como as colegas já falaram está muito bem arquitetado é um capítulo redondinho eu não vou me deter muito nele porque já foi muito bem explorado pelas colegas isso é muito bom vir depois mas como o professor Jodei comentou essa foi uma banca muito bem pensada e eu acho que eu tenho contribuições apesar de vir depois de todas ainda bem específicas da minha área então o capítulo 1 bem construído o segundo também bem construído é só especificamente sobre o sub item 1.4 quando você fala sobre os professores como mediadores do processo de aquisição lexical eu sugiro que pode ser num trabalho futuro é claro nesses artigos que você vai publicar depois que você amplie essa parte porque certamente como nós falamos aqui nessa tarde o professor tem esse papel fundamental na mediação entre os termos adotados nos livros didáticos nos dicionários e a compreensão leitora dos estudantes então se você me permite uma recomendação tem a leitura do livro da professora Estela Maris Bortoni Ricardo que foi organizado em parceria comigo e com outras colegas leitura e mediação pedagógica e tem um livro específico um capítulo específico de autoria da Cecília Molique e da Marisa Leal justamente sobre a mediação de leitura em textos de matemática então não é que tenha ficado faltando mas eu acho que como a gente falou como o professor pode fazer a diferença na mediação entre os conteúdos que são altamente teóricos e a compreensão dos estudantes o seu capítulo 2 também é de uma riqueza enorme são aí quase 40 páginas de muita informação informações muito significativas o seu leitor vai compreender bem a sua referência teórica suas questões seu campo de estudo e é um capítulo certamente importantíssimo não só para os professores de matemática dos anos iniciais do Instituto Fundamental mas para todos os professores porque todas as áreas como nós já comentamos aqui hoje à tarde tem os seus termos específicos o capítulo 3 apresenta bem a sua metodologia adotada na pesquisa o caminho que você traçou eu considerei Tânia que o seu corpus ficou muito interessante com cinco professoras sendo uma para cada ano do ensino fundamental e aí os livros didáticos e os dicionários respectivos os livros de primeiro segundo, terceiro quarto e quinto ano e aí eu gostaria de sugerir para você considerar também explicitamente porque você já o faz mas considerar explicitamente como corpus o guia do livro didático do Programa Nacional do Livro Didático de 2016 que é um documento diferente do livro didático então é uma sugestão na contextualização da obra também é uma sugestão o meu mestrado foi análise de livro didático então é algo que eu gosto de ver eu olho sempre a cada PNLD eu vou acompanhando ainda hoje então se você me permite uma sugestão acho que seria interessante também ver a quantidade de livros dessa coleção distribuída no Brasil comparativamente em relação às demais coleções de matemática por exemplo eu dei uma olhadinha rápida quando eu estava elaborando o parecer que eu vou encaminhar para vocês a coleção de matemática da APES APES da editora Ártica teve uma tiragem de mais de 2 milhões e meio de livros enquanto a coleção BNQ que você analisou teve mais de 1 milhão de livros também distribuídos às escolas brasileiras então considerando-se todas as disciplinas ciências história geografia só no ensino fundamental um o MEC distribuiu mais de 71 milhões de livros então é muita coisa e eu acho que essa informação é importante para dar uma uma visão ao seu leitor da dimensão do PNLD e do impacto que o seu trabalho pode ter né então você está analisando um livro que chega a mais de 1 milhão de casas né então não é qualquer coisa não no capítulo 4 no tópico 4.1.1 denominado análise geral da coleção novo BNQ você apresenta a descrição e análise elaborada pelos pareceristas né do PNLD no guia do livro então eu acho que você até fez isso aqui na sua defesa oral mas eu acho que seria interessante nesse momento explicar as seguintes informações para os leitores da sua tese primeiro o que é o guia do livro didático depois explicar que em geral ele é o único meio de contato dos professores com a coleção explicar que muitas vezes a gente conversou sobre isso aqui hoje muitas vezes os professores e as professoras não tem oportunidade de pegar o livro folhear estudar além disso muitas vezes não é o livro escolhido né outra dificuldade sobre a qual falamos também nem as professoras comentaram isso lá no nas entrevistas né isso foi uma realidade que surgiu na sua no seu trabalho não é que não tenha sido comentado gente deixa eu só ajeitar essa luz aqui que está muito doido rapidinho deixa eu ver se fica melhor então assim isso foi comentado nas entrevistas mas a minha sugestão neste momento é que você dê um relevo a isso então por exemplo até quando você for descrever o que que é a sua tese que você falou de forma brilhante a pouco você também poderia destacar essa questão né porque realmente é um programa gigantesco um dos maiores programas né do Brasil e do mundo e acho que tem ainda algumas brechas né muitas vezes a escola faz até uma escolha consciente da coleção às vezes não foi a que o professor escolheu porque ele tem que né a coleção inteira para a escola então primeiro segundo terceiro quarto quinto ano tem que receber a mesma coleção às vezes não é a que ele quer mas tudo bem vamos lá às vezes a escola escolhe ainda assim o livro não chega né então eu acho que você poderia dar um destaque a mais para essa informação para que a sua tese que não é pouca coisa né uma tese de doutorado defendida na Universidade de Brasília para que isso chegue às autoridades para que se se corrijam essas políticas públicas que já tem ganhos fantásticos mas que claro obviamente ainda tem muito a caminhar na página 109 no parágrafo seguinte você cita entre parênteses alguns critérios eliminatórios do PNLD e usa até um etc eu acho Tânia que esses critérios são muito relevantes então se você me permite uma sugestão valeria a pena você citar cada um desses critérios não entre parênteses mas até em um parágrafo especialmente destinado a isso e até discuti-los como você faz muito bem e você faz muito bem em relação aos dicionários eu percebi aí uma quedinha maior pelos dicionários não é não uma última sugestão em relação a isso eu acho que também seria interessante você mencionar os critérios específicos da área de matemática você citou três adequação didática metodológica correção dos conceitos e manual do professor são só esses três para matemática ainda nessa página 109 que você estava falando muito sobre o PNLD aí meu olhinho assim ficou todo interessado eu fiquei interessado em tudo mas aqui bate coração de uma forma especial você evidencia que o guia do livro didático o guia do PNLD deixa uma brecha muito importante que é a falta de menção ao tratamento terminológico dos conceitos matemáticos aí a minha pergunta é você teve oportunidade de observar se o edital do PNLD trata do tratamento terminológico dos conceitos matemáticos porque seria não você não olhou ou não tratam eu não cheguei a olhar os editais não por que que eu estou te fazendo essa sugestão e por que que seria interessante verificar porque nós sabemos que os editais do PNLD tendem a mudar os livros didáticos que por sua vez tendem é uma tendência ainda mas tendem a impactar nas práticas dos professores em sala de aula então eu fiz na minha pesquisa de mestrado eu fiz até uma análise em diferentes guias do PNLD e como as coisas mudaram pelo menos na área de língua portuguesa então eu imagino que em matemática também então é claro Tânia não estou falando para você grávida de gêmeos e mexer na sua tese não é isso assim de verdade tem perguntas e observações que eu escutei lá na minha defesa que até hoje me incomodam no bom sentido sabe perguntas que eu ainda assim que me levam ainda a reflexão a buscar respostas então eu não estou querendo ai meu Deus essa mulher está vindo me dar problema não é isso não são sugestões para o futuro para outras pesquisas outras publicações depois que você curtir muito bem seus nenéns tá certo uma outra questão no tópico 4.3.1.1 você estabelece três classificações para verbos de comandos e ai que você observou nos enunciados das atividades então você menciona ações práticas ações práticas e reflexivas e ações reflexivas ai a minha primeira pergunta essa classificação foi proposta por você você tomou como referência de algum autor será que a ordem lógica não seria ações reflexivas e práticas primeiro a gente pensa e depois a gente faz e aí algumas outras questões para a gente pensar juntos será que esses comandos por exemplo leia e copie leia e cubra são realmente ações práticas e reflexivas eu pergunto porque eu trabalho também com o ensino fundamental 1 e isso é muito comum na área de alfabetização né só copie copie o texto cubra as letras então será que há de fato uma reflexão e ou são só ações práticas e depois nos comandos pesquise justifique discuta explique não seriam classificados como ações reflexivas e práticas já que para serem executadas além de serem ações reflexivas né a gente vai pesquisar mas eu vou correr atrás eu vou né eu vou buscar então também tem uma prática mesmo que seja de escuta não demanda ali habilidades práticas sejam elas orais ou escritas eu gostei muito dessa sua ideia muito interessante a ideia do contínuo de ações é que vai variando em relação aos anos escolares eu achei assim olha fantástico só isso Tânia já daria um outro artigo com certeza e aí uma sugestão que há também um contínuo em relação em relação a essas ações propriamente ditas né entre refletir e praticar aí eu não sei se você concorda se você acha que pode ser isso que é por aí mas eu acho que eu vou falando aqui aí depois você avalia se você quer comentar posso falar como você quiser então não foi nenhum conto de ninguém não foi coisas que a gente foi observando mesmo que surgia então inicialmente a gente pensou nisso que existiam essas ações mas assim pensando nas atividades né nos exercícios a gente colocou como práticas como esse ligue dobre porque ele já vai lá já vai fazer aquilo é mais automático digamos assim principalmente nos livros do primeiro ano é o que mais tem tipo de atividade risque corte e tal não que por exemplo justifique como reflexiva a gente colocou não que não tenha sua parte prática assim que vai ter porque depois você vai pensar primeiro e depois vai executar né existe sim uma parte prática disso mas a gente colocou mais a questão reflexiva como que exige um esforço mental maior que a pessoa tem que parar não é só riscar ali ligar uma coisa com a outra e essa prática irreflexiva é uma espécie de meio termo em que não basta sei lá copiar só você precisa ler antes que exige uma certa é leia e copie leia e cubra a gente acredita que o ler não seja tão automático assim foi por isso que a gente colocou como uma parte reflexiva também dessa ação apesar dele muitas vezes só ir lá e cubra a gente espera que ele leia antes né e o fato de ler exigir esse tipo de ação reflexiva o escreva escrever não é automático a gente tem que parar um pouquinho e ver o que vai escrever então foi mais nesse sentido que fiz esses três bom é como se é da prática para reflexiva não que não tenha uma reflexão em ligar porque você não vai ligar aleatoriamente você vai ter que pensar o que você vai ligar mas o que é o principal ali que acontece é uma ação mais prática assim como em pesquise em justifica em reflita você primeiro o ponto principal é esse você precisa refletir para depois agir foi um pouco nesse sentido excelente argumentação Tânia olha quando eu li essa parte eu vi a carinha do professor o Dionei orientando você porque eu sei que isso é uma característica dele essa habilidade de organizar as informações de categorizar eu acho que assim é uma habilidade que se destaca no seu orientador então por isso que eu que eu trouxe essa pergunta para cá eu acho que vocês dois poderiam se aprofundar nisso inclusive refletindo sobre isso que você trouxe Tânia foi muito bem argumentado eu sou super feliz com a sua resposta só mais uma observação então eu acho que foi desculpa te interromper e a ideia do contínuo que você traz é perfeito porque a ideia apesar da distribuição assim a Tânia tem o desenho na cabeça dela de um contínuo da prática passando pela prática reflexiva chegando até o reflexivo então muito obrigado por essa sugestão é uma ótima sugestão eu adorei eu gostaria de ver esse escrito teve uma colega eu não sei se foi a Natália que falou sobre o gerundi então vou atacar aqui o imperativo eu acho que num programa de pós-graduação em linguística que teve professores como a nossa queridíssima Marta Scherri que dedicou grande parte da vida a pesquisa sobre a variação do imperativo Marcos Banho que é autor da gramática pedagógica do português brasileiro tem mais de 20 páginas eu parei e contei dedicada só ao imperativo eu acho que seria interessante trazer essas contribuições também para ampliar as possibilidades de compreensão do uso do imperativo no português brasileiro além claro você já trouxe Rocha Lima Perine Abreu Castilho mas por exemplo no último parágrafo da página 122 você afirma eu até li reli li de novo você disse assim o uso abre aspas o uso da forma imperativa não é comum no vernáculo do português brasileiro não sendo considerado muito polido portanto os alunos antes de entrarem na escola não tem muito contato com essa forma verbal então duas observações primeiro eu poderia dizer assim Tânia pega um copinho d'água para mim por gentileza e o meu pedido é o meu pedido não é uma ordem não é um comando seria considerado poderia ser considerado polido e a segunda observação é que os alunos desde bebês escutam e muito imperativo não só antes de entrarem na escola mas praticamente desde que nascem a minha netinha de um ano aprendendo a andar provavelmente é a forma verbal que ela mais escuta vem na mamãe dá abre a boquinha fala água mostra o dentinho desce daí não pega então acho que tem alguma alguma coisa que não ficou legal aqui que merece uma revisão e aí em continuação a esse parágrafo na página seguinte página 123 você explica esperávamos uma maior aproximação com a linguagem cotidiana com o maior número de estratégias de comandos com modalizadores e o uso do indicativo sendo mais utilizado aí a primeira observação é que essa é a primeira vez na tese que você cita o termo modalizadores que é super importante e você não explica o que são e uma outra observação é que não fica claro com base em que evidências você numa tese de doutorado defendida na linguística afirma que esperava o uso indicativo mais utilizado você se baseou em alguma estatística para apontar que o uso do infinitivo é mais produtivo no Brasil se houver ou foi uma intuição enfim só uma observação para depois vocês refletirem depois eu mando esse parecer com as páginas direitinho a sua tese me leva a crer Tânia assim lendo todas as suas contribuições as suas reflexões comentários como como a professora Michele destacou muito maduros é que provavelmente esses baixos resultados dos estudantes em provas de grande escala como o PISA por exemplo se dê porque os problemas matemáticos são mal construídos você destaca na imagem 23 gente eu vou dar um jeito eu vou dar aula sobre aquele texto Tânia olha sua tese já será útil para mim mostra uma atividade do livro que pede que o aluno primeiro observe a cena e complete com os gatos que faltam de acordo com a sentença matemática mas olha a lógica como você observou bem a expressão sentença matemática não está clara nem para o aluno aluno leitor nem no dicionário e eu confesso que nem para mim e eu chamei a minha filha que é aluna da Universidade Brasília do curso de comunicação tirou nota altíssima na redação eu falei vem cá tá isso lê aqui para mim e aí ela falou ué está faltando gato aqui não tem nem o gatinho da árvore então assim é uma atividade atípica porque dá uma sentença matemática aí pede que o aluno dê o resultado e depois desenhe os gatos que não estão na cena aí eu fiquei pensando como é que deveria ser esse comando porque muitas vezes o erro está no comando então eu pensei assim ó se os gatinhos que estão na árvore que não existem ainda porque você ainda vai desenhar subirem no telhado depois de fazer a continha para saber quanto é 5 mais 2 então assim algo ilógico distante do uso real e necessário da matemática no dia a dia chega a ser até meio cômico eu ainda vou trabalhar com esse seu texto citando sua tese Tânia então o PNLD é um programa de muito impacto no Brasil tem possibilitado levar as contribuições da linguística e os estudos acadêmicos para dentro das salas de aula e claro se os livros didáticos forem bem adotados forem bem explorados bem analisados e com professores bem formados para trabalhar essas questões então a gente ainda tem que trabalhar investir a questão da formação inicial e continuar dos professores as entrevistas a professora Maria Cristina também citou que as entrevistas com as professoras foram assim muito um ponto alto da sua tese e bastante reveladoras elas citam dificuldades na formação inicial das pedagogas falta de formação continuada para quarto e quinto ano que é uma realidade o foco na formação continuada na alfabetização em língua materna em língua portuguesa e menor ênfase na matemática e nas outras disciplinas as professoras revelando assim abertamente que usa o livro uma vez por semana duas vezes por semana para enviar tarefa de casa uma professora citou a cada 15 dias então acho que caberia até para nós interessados no trabalho com livro didático por que que será que as professoras não usam com mais frequência você aponta algumas pistas alguns caminhos e a gente tem que assumir essa missão mesmo uma dessas professoras comenta a dificuldade de ter a ajuda dos pais nas tarefas de casa e ela cita preguiça eu trabalho com uma escola numa região de alta vulnerabilidade social aqui do DF e eu não achei justo não sei se poderia colocar uma notinha de rodapé Tânia assim não pode haver preguiça pode haver cansaço de um pai de família que trabalhou assim é jardineiro trabalhou pesado o dia inteiro pode ser um pai que não é alfabetizado que realmente ele não tem conhecimento não tem estruturas mínimas para ajudar então eu acho que poderia assim você fazer uma é uma fala sua sabe mas é que a professora falou e ficou da preguiça e aquilo assim me doeu o coração por conhecer essa realidade que eu conheço e aí a última observação para eu cumprir direitinho aqui meu tempo que a sua tese tem um papel fundamental para a sensibilização dos pais dos professores para a quantidade de dificuldade que a nomenclatura matemática apresenta eu sou mãe de uma menina que sofreu com a matemática durante a vida toda e eu confesso para você Tânia que eu antes de ler a sua tese não tinha consciência de que uma variação no sinal na terminologia já pode se tornar um elemento assim de grande dificuldade para a compreensão dos conceitos matemáticos então eu ousaria até dizer Tânia que possivelmente muitos professores não têm essa consciência então eu gostaria de sugerir junto com a tese que você vai registrar lá no finalzinho que você destaque essa informação nas suas considerações finais e que você tome como compromisso difundir essas informações para que a matemática seja menos sofrida para as famílias porque no meu caso foi para a minha família para os alunos para os professores que muitas vezes não veem um avanço dos alunos e não conseguem identificar o que é então você tem como já foi citado hoje um compromisso político sim Tânia então eu tenho que parabenizar você o seu orientador pelo brilhante trabalho um trabalho importante para todo educador brasileiro especialmente os que trabalham com matemática e agradeço muito pela oportunidade de ter lido a sua tese de ter tomado conhecimento de algo que teria mudado talvez a minha história então agradeço muito muito e desejo que você tenha consciência da importância do seu trabalho que você leve isso para muitas escolas na formação continuada de professores que você leve isso em muitas publicações que cheguem não só ao meio acadêmico que também é importante mas aos professores que estão em sala de aula então muitíssimo obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje com vocês peraí 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 então ficou pergunta não ficou peraí peraí não é nada que exige uma resposta agora não viu com esse barrigão fique tranquila tá bom então muito obrigada pelas contribuições a gente vai observar todas e analisar direitinho tá muito obrigada muito obrigado professora Paula o nosso mosaico ficou completo como eu disse no início e vocês todas agora sabem porque cada uma foi escolhida para estar nessa tarde de hoje aqui conosco fazendo esse trabalho essa leitura crítica e construtiva da pesquisa da Tânia eu só posso agradecer e infelizmente eu não posso falar tanto quanto eu gostaria por isso que eu fiquei caladinho enquanto vocês falavam mas eu queria fazer alguns comentários breves sobre as falas de vocês e o tempo que vocês disponibilizaram a atenção com que vocês leram a tese da Tânia é digno de nota então muito obrigado por essa disposição de vocês e pela leitura que fizeram então começando pela Cristina que discute a questão da prática docente de fazer pensar a prática docente eu não esperava nada menos que isso e do gerúdio eu vejo a Cristina professora Cristina pesquisadora Cristina mais na sala de aula e atenta não só a sala de aula e a sua práxis quanto também as questões ligadas a sua perspectiva de pesquisa e esse diálogo é que eu queria de verdade aproximar e o destaque para a pesquisa de campo né então eu conheço a história de vocês o quanto vocês pesquisaram o campo Cristina teve um trabalho imenso também em escola da periferia Paula e é importante a gente ver os pontos de vista em relação aos professores a relação da docência com afeto como foi bem destacado na fala dela na fala de todas a questão das entrevistas o ponto que a gente explorou muito né Tânia desde sempre a importância de fazer o trabalho de campo de ter um espaço de atuação e o espaço de atuação seria maior então estava previsto a entrevista com os alunos estava prevista a formação com os professores então muitas coisas que vocês foram trazendo hoje a gente já tinha desenhado na pesquisa da Tânia e eu fico feliz porque vai motivá-la como eu tenho vindo motivando vai motivá-la a continuar essa pesquisa vai motivá-la a se tornar uma referência nessa área esse que é o grande ponto a gente hoje está colocando um ponto e vírgula numa história de formação e eu digo ponto e vírgula porque tem muitas outras partes que virão aí pela frente e a fala de vocês sem que a gente tivesse combinado nada eu não perguntei nada a ninguém sobre o que tinha achado vai bem ao encontro que eu conversei com a Tânia há dois dias que é um processo de continuação que ela recebe hoje essa perspectiva de ir adiante e desenvolver todos esses pontos que vocês trouxeram aqui muito bem ainda voltando a questão da tese como uma denúncia da tese como um comprometimento social da tese como um ponto de olha tem esse problema a gente precisa agora então buscar meios de solucionar esse problema então um desses meios vocês já deram ah Tânia você tem que dar curso de extensão você tem que dar curso de formação você tem que levar isso a público e é isso que a gente espera é isso que eu espero da formação que eu sempre tive e que eu sempre dou de ver como que o meu pesquisador o pesquisador que está me acompanhando vai dar prosseguimento a isso e vai levar adiante essa chama que a gente acende aqui e de diversas formas muita honra estar com vocês nessa banca de ter essa relação tão bonita de participar das bancas de vocês e hoje a gente conseguir trabalhar juntos aqui e honrar ouvir os comentários tão maduros que vocês fizeram tão bem elaborados e de pesquisadoras que eu admito então fico feliz de saber que a Tânia hoje pode contar com a presença de vocês as recomendações de leitura de BNCC da Baib da Estela Maravilhosa da Paula Maravilhosa que assina o livro com a Estela as outras recomendações são muito bem vindas tenho certeza que a Tânia já está habituada a ouvir que a gente precisa estar o tempo todo enriquecendo a nossa literatura e é uma literatura que vai já ganhar com a participação de vocês mais fôlego para que ela possa ver olha eu tenho esses pontos aqui para desenvolver e para levar adiante então muito obrigado por isso que espero que os artigos venham né Cristina que você convença a Tânia como eu tento convencer de que vale a pena continuar a publicar como ela vem publicando já há muito tempo importante frisar isso a Natália traz aí algumas questões bem provocativas e a Tânia respondeu algumas né falei não responde aí mas eu queria voltar à questão do ranço do autoritarismo dos professores né de um livro didático muito pautado às vezes por uma linguagem primeiro inacessível em muitas em muitos contextos e é uma visão ainda meio de eu não reconheço que meu aluno não é capaz de me entender eu não reconheço que meu aluno não é capaz de entender esse livro didático a gente entra né michela dentro da área do conhecimento e a gente passa a lidar com aquela área do conhecimento no nosso dia a dia e as terminologias e os conceitos se tornam corriqueiros para nós mas a gente se esquece por exemplo quando eu entrei na UNB um dos primeiros livros que eu comprei foi esse aqui dicionário de linguística e gramática do Matoso Câmara tá aqui a minha assinatura não vai dar para ver mas é de 1994 a data é de 28 do 3 de 94 foi assim a minha primeira aquisição com algumas semanas de aula porque logo eu percebi que eu precisava de ter um dicionário terminológico me acompanhando para entrar no mundo da linguística que eu estava conhecendo naquele momento então que a gente comece a difundir como a gente tem feito a importância da terminologia dos conceitos ligados aos termos e da maneira como nós temos de dar essa formação então eu vou falar mais tarde depois da minha história com a Tânia em relação a quando eu a conheci lá na disciplina do noturno de morfologia mas ela mesma revelou olha eu só fui ter contato com terminologia com dicionário quando eu fui fazer a iniciação científica então a gente precisa criar né Paula no âmbito da pedagogia no âmbito da letras né Michelle a necessidade de necessariamente ter essas disciplinas como obrigatórias eu fui ter contato com as disciplinas como optativas porque eu adorava estudar as disciplinas e via lá a professora Enilde a nossa grande referência e ia atrás das disciplinas que ela oferecia na área do léxico mas não é disciplina que está no nosso currículo e aí a nossa experiência de vida como pais como professores a gente percebe que há necessidade da terminologia sem sombra e no noturno ninguém oferecia nada de léxico não tá pois é Tânia aí é que entra né eu fui dar aula pra vocês no noturno e vou contar já já como vou chegar lá então fica a recomendação da Natália de se verificar a BNCC obrigado Natália a questão das fichas é um mundo à parte a Tânia ela tem aí pesadelos com as fichas dada a quantidade o volume de trabalho mas esse volume que existe ele precisa ser paulatinamente né trabalhado para depois ser colocado à disposição a ideia de fazer um banco de dados é excelente né de transformar isso num banco de dados é genial viu e é isso aí né Michele a gente fica mudando de papel isso é muito bom e é bom a gente perceber essas mudanças como você bem destaca na sua na sua fala sugestões em relação ao resumo você que citou a questão de criar um banco de dados a partir das fichas né é muito bem-vinda eu fico orgulhoso de ver que a parte teórica como vocês todas destacaram é um roteiro para a formação a parte metodológica é um modelo para outras pesquisas e é isso que a Tânia precisava ouvir porque eu como orientador e que a conheço há mais de 10 anos eu falo isso para ela sempre vocês são referência vocês se tornam referência vocês se tornam pesquisadoras para difundir esse conhecimento e você se torna hoje uma referência na área da terminologia e do ensino da terminologia no trabalho da terminologia nos livros didáticos nos dicionários escolares e da matemática para outras áreas o que você fez com a matemática você pode fazer para as outras áreas e aí ela vai levar esse bastão para frente é o que a gente espera que ela leve esse bastão para frente que entre na universidade que entre no Instituto Federal que possa criar os seus grupos de pesquisa e chamar a gente para as bancas para que a gente possa contribuir como a gente está hoje contribuindo para a formação dela então fico feliz de ouvir as sugestões de possibilidades futuras de pesquisa sim a provocação sobre colocar na tese o conceito de aquisição lexical muito bem vindo Michele obrigado excelente questionamento a Tânia respondeu bem fica aí a sugestão Tânia e Paula obrigado não só pela observação do texto mas pela observação da postura na própria defesa oral e eu fico muito contente de ver essa segurança da Tânia não é a primeira vez que ela ouve não só em relação à parte escrita mas em relação à parte oral a maturidade de pesquisa ela ouviu isso lá na na dissertação dela da professora Patrícia Gomes lembra-se Tânia ela destacou a sua maturidade inclusive foi culpa da Patrícia que eu estou assim porque na na minha qualificação vou deixar aqui a Patrícia pegou e falou que eu estava seguindo os passos o primeiro passo que eu fiz o mestrado estudando léxico com língua indígena e que no doutorado eu estava seguindo com o estudo léxico voltado para o ensino de português voltado para o ensino de língua materna ela falou o próximo passo são os gêmeos uma semana depois eu descobri a nova grávida do primeiro ainda não foi gêmeos aí agora no final não podia faltar veio a gêmea exatamente bem observado Tânia vamos passar isso para ela depois então Paulo agradeço muitíssimo as sugestões sobre a questão do guia do dicionário como corpos a questão de acrescentar isso na tese a gente vai com certeza na medida do possível a gente vai poder fazer esses acréscimos a discussão do contínuo os nossos colegas se a gente fosse levar a ferro e fogo as leituras todas que existem eles merecem espaço sim você bem destacou tanto a Marta Scher quanto o Banho em relação ao tema eu poderia falar muito mais eu tentei pegar um pouquinho das falas de vocês e mostrar o quanto que elas foram importantes e são engrandecedoras muito obrigado a gente precisa agora fazer uma uma breve entrada numa outra sala para fazer a deliberação então agora a gente vai observar aí as entrar na outra sala vai aparecer para a gente a a banca deliberou que a tese da Tânia foi aprovada parabéns Tânia você está ser doutora em linguística a partir deste momento a Paula já colocou aí o seu destino já começa a pensar nele e eu vou falar brevemente não tem como Tânia porque a minha história na UNB se confunde com a sua e vice-versa você entrou no segundo semestre de 2006 você falou hoje foi exatamente quando eu entrei também no UNB no segundo semestre de 2006 como professor fazemos 15 anos agora de UNB e no primeiro semestre no segundo semestre de 2007 eu estava num golejado do LIPE e a professora Enilde era chefe de departamento falou assim precisamos de um professor para dar morfologia à noite porque os alunos já não tiveram professor de tradução linguística não tiveram professor de fonetifonologia já não vão ter de novo vão ficar se a gente for esperar o concurso público precisamos de um voluntário eu levantei a mão eu vou lá e entrei na tua turma naquela turma de morfologia em que o Ricardo também estava e foi uma felicidade enorme foi uma experiência muito gratificante poder trabalhar com vocês poder motivá-los ao ponto de você depois ter vindo me procurar vem cá aquela história de pesquisa com línguas indígenas tem espaço para fazer isso e eu fiquei muito orgulhoso porque o ciclo é esse a sala de aula a graduação o espaço em que a gente atua para formar bons professores especialmente professores pesquisadores e vocês são fruto disso você é fruto de uma universidade pública de uma escola pública você é fruto da periferia como eu sou fruto da periferia e é muito orgulho que eu conto essa história porque ali a gente começava um percurso de formação não é um percurso de formação que se encerra em dois anos em quatro anos é um ciclo grande que leva doze anos dez anos e a gente tem todo esse ciclo registrado desde a disciplina iniciação científica mestrado que foi brilhante também um mestrado maravilhoso com o povo munduruku com a terminologia da área do magistério que não pôde continuar no doutorado por questões que eram alheias a gente mas que você pegou todo o know-how da terminologia do magistério e levou para o espaço da educação fundamental um fico feliz que a Paula tenha observado essa questão na fala dela porque a gente precisa quebrar sim com essas fronteiras não existem essas fronteiras elas são fictícias o professor tem que ser pesquisador e vice-versa a letras e a pedagogia são ciências irmãs são áreas irmãs de formação a gente precisa ter mais diálogo não foi à toa que veio essa formação da letras a formação da pedagogia na sua formação histórica e hoje nessa banca é uma banca em que a pedagogia e a letras a letras e a pedagogia estão de mãos dadas e o percurso da mediação o percurso de o professor se sentar com seu aluno às 18 horas na lanchonete para trabalhar leitura e escrita é muito muito emocionante muito gratificante ver o nosso aluno crescendo 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 e chegando hoje ao ponto de ser doutora fico muito orgulhoso e muito contente de ter contribuído ter colaborado e muito orgulhoso de você espero que você entenda todo esse momento como um momento grandioso e um momento de superação de superação das condições colocadas são maravilhosas ter filho é maravilhoso então parabéns Sânia fico muito feliz de te chamar de doutora hoje viu querida muito obrigada gente eu só tenho a agradecer mesmo agradecer cada um de vocês pelas colocações e por toda a colaboração agradecer minha família que sempre me apoiou e me ajudou em tudo se não fosse eles também com esse doutorado então ajudando com o menino com tudo para que eu pudesse escrever trabalhando porque não é fácil você ter que trabalhar ser mãe e pesquisadora ao mesmo tempo então é bem complicado mas se não fosse a ajuda deles meu pai minha mãe meu marido o meu filho também de ter compreensão em muitos momentos assim então assim eu agradeço demais eles ao professor de Onei por ter aparecido lá em 2007 e por estar aí maturando até hoje né dá uns puxões de orelha de vez em quando que merece mesmo mas é isso assim de ser humano né de ser o professor humano assim porque realmente não é qualquer professor que vai se predispor depois da aula e ficar lá na lanchonete orientando que era a hora que eu conseguia chegar do trabalho pra poder ter orientação e fazer iniciação científica sendo que eu trabalhava 40 horas no Goiás na época dando aula e vinha pra UNB para a noite pra dar aula pra ter aula e tudo isso então assim se não fosse seu lado humano também pra estar incentivando e ajudando não estaria aqui as colegas de estudo ainda Natália Maria Cristina também que acompanharam bastante essa trajetória Natália mais ainda que a gente chegou a preparar a aldeia junto quando pesquisávamos com o povo Munduruku então assim cada são 15 anos né pode-se dizer de UNB de estudo e de pesquisa então assim foi difícil esse doutorado mas enfim saiu né então eu só tenho a agradecer todo mundo mesmo foi aí nos 45 do segundo tempo né das prorrogações mas graças a Deus deu certo e o apoio de cada um de vocês se não fosse não daria como estar aqui então muito obrigado mesmo de coração sinto falta de ver o rosto do seu pai da sua mãe do seu marido do seu filho pois é eu tive que deixar o menino lá com a minha mãe com o meu pai pra poder ele não tá aqui quero estender a eles assim a minha felicidade e os meus parabéns viu é importante demais a gente percebe que a pessoa tem uma família tem o apoio e isso é muito importante parabéns por esse reconhecimento também colegas muito obrigado sem palavras pra agradecer a participação de vocês foi uma tarde leve gostosa o tempo passa a gente quer que ele não passe a gente quer que ele pare sabe isso é importante dizer né a gente fica olhando o tempo e fala não para aí não vai não avança não deixa ela falar mais muito prazer que coisa boa revela viu parabéns pela filha maravilhosa gente oi João e aí garoto parabéns senhora mamãe ô senhor parabéns prazer enorme ver vocês a gente fica muito contente vocês estão de parabéns pela filha que tem parabéns muito sucesso viu muito orgulho né é a universidade pública ela não é só graduada ela é doutora então assim é importante dizer isso parabéns a vocês viu parabéns ao Ricardo emocionante muito emocionante gente ô Eduardo muito obrigado querido que bom que vocês puderam estar presentes aqui a gente não vê as pessoas não consegue falar com elas direito né obrigado obrigado ao Ricardo obrigado ao Eduardo obrigado ao Ricardo também que nos acompanhou até agora né e infelizmente a gente tem que parar mas Tânia se vai ficar devendo depois pra gente uma tarde de lanche uma comemoração ano que vem quando pessoas meninas fizerem um ano você chama todo mundo pra festa e a gente faz ali a comemoração viu então uma vez a gente chama uma tese a outra tese parabéns parabéns um beijo grande colegas um beijo grande Tânia família tudo de bom tá falando tá falando verdade verdade peraí ele tem foto como é que ele tem vamos tirar uma foto aqui estamos todos aí a Tânia aí no centro um dois três e sorrindo fiz aqui um print deixa eu ver se deu certo peraí deu certo o print gente gente eu vou mandar o print depois pra vocês viu muito obrigado mais uma vez tudo de bom gente hoje eu me vacinei viu então é mais um motivo eu pensei que ia pra droga eu também tchau